Toma! Restam 30 segundos. Bora! Ah, já tá acabando a partida. Restam 10 segundos. Opa! Ai, tô... Acabou. Acabou a partida. Partida encontrada. Partida encontrada. Ah! 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 A pôquer. Eu cuido da retaguarda Só que, tipo, lá da frente Me acompanha Ai 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você e sua equipe tem um trabalho para entregar. Com Monday.com é fácil, legal e simples. O que é isso? 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 Construir a presença online da sua empresa demanda esforço E quando ela está pronta para conquistar o mundo, é aí que o Google Ads te ajuda Digamos que você seja uma marca de moda online, com os chapéus mais descolados da estação Quando alguém estiver procurando por um desses, o seu anúncio será exibido junto com os resultados do Google Garantindo que seus produtos sejam visualizados pelas pessoas certas no momento em que elas precisam Tenha uma nova coleção, mostre para seus próximos clientes através dos anúncios gráficos divulgados no site certos E quando a sua marca tem uma história para contar, deixe os influenciadores saberem disso Design, material, inspiração, compartilhe tudo isso com muito estilo através de uma campanha de vídeo Com o Google Ads você está sempre no controle de seus anúncios e orçamento E mais, você pode acompanhar o seu progresso em tempo real com relatórios de fácil visualização Marketing mais ágil e mais inteligente para você, e mais chapéus estilosos para todo mundo Que? Aniversário Ah Eu já falei Eu já falei Eu já falei É Gostei Se tem algo estranho E não se parece bem Quem você vai chamar Ghostbusters? Eu creio no ghost Eu creio no ghost Vamos! We can see if that We can see if that When I throw your head Who we gonna call Ghostbusters? I'm gonna call Ghostbusters I'm gonna call Free with your hand Who you gonna call Ghostbusters We're doing the ghost Nossa, I'm not here You look like we're gonna call We gotta die But I'm here I'm not in血 Come on 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 Coitada, largada. Coitada, largada. Coitada, largada. Vou passar daqui O prejuízo só tem o que está dentro Mostra Não estou mais Não estou mais Obrigado por assar O parque O parque Para cá Está aqui LATUS! 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 Ah não, ah não! Ah não, busca de LATUS! 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 Aqui é pra... Puxa da hora! Puxa da hora! LATUS! 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 É ROCKGOOO! É HOCKGOOO! Eu sou muito... Aê.... Acaminho, 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 Acaminho. So close! Eu acertei na cabeça dele! Você viu que eu acertei? Você viu? Eu acertei ou errei? O YouTube Premium pode ajudar. Estude direto, sem anúncios. Baixe vídeos e estude mesmo sem rede de dados ou wi-fi. E continue tocando mesmo com a tela doqueada. Faça o crédito para o YouTube Premium. Teste uma esgrave e assista tudo sem interrupções. Então, na frente da ponte do que eu vou aguentar conseguiu chegar ao seu dos dezembro. Mas vai voltar a fazer o que eu farei. Estou em mim! Estou em mim! Nem eu tenho. Estou em mim. Estou em mim. É! Estou em mim! Estou em mim! 3 3 3 4 4 5 5 6 7 8 8 10 11 11 12 12 12 12 13 12 rô bão de giow 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 esta daqui é a mais da hora E aí Essa mais da hora baby shark Essa aqui é baby shark É baby shark É porque essa daí eu cumpri Isso Que feio Tá feio, tá lá Que fofo, feio, da festa Ai Vou te curar Já te curei Não, roubou de kill Corre Não falei, corre Falei, corre Falei, corre Falei, corre Falei, corre Falei, corre Vou Não sei por que O que que você faz Ah que mentira bicho Aquilo não foi na cabeça Aquilo não foi na cabeça Aquilo não foi na cabeça Não pode roubar Falei Falei, caçou Falei, caçou Falei, caçou É bem bem Falei, caçou E aí Bênx o que é isso? o que é isso? cala o boca o que é isso? não barreira criada foi dada a largada o que é isso? eu gosto de um jogador vivo ai Vitor, mata na faca nossa vida vitor vai perder vai perder o que é Vitor? tem o rosto agora O que é isso? Pobre, infeliz! Tô cara! Tinha a caramada! Ah, tá ali! Tenta... forte! Tô foda! Nossa! Tira! Último jogador vivo! Posta! Jogou demais! Vejo uma puta de três! Agora vai, agora vai! Não podemos guardar nada depois disso! Gaste tudo! Preciso de entrega! Hakuna Matata! Hakuna Matata! Hakuna Matata! A e'solt! Posto de energia! A rar! Tem alguma coisaысil que você quer... Tenta! Éку de energia! É tinto me de uma batata! É! Faura! Tenta! Foda! At учou instala? Ku Fre pizza! As mul hiking прыhip! O oft! Nossa que foda! Um pedaço do peito! Ai. Ai. Ai, tá ali! Ai, tá ali! Eu tô frito na bataquinha! 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 Tô frito na bataquinha! Tô frito na bataquinha! Tô frito na bataquinha! Quem você tá escutando? Ô Victor! Quem você tá escutando? O Vegan? O Vegan? Ah, por que ele não tá me escutando? Por que o Vegan não tá me escutando? Música Deste Rambo Zé! No vai acontecer! O clamor dele né a bataquinha! Seu bairro! Chequei no assuste! Sei, não, não! Vão eminação, por que o resto da nosso dia... Todo mundo emas! Vão em 30 pontos nos grandes... Ai, pô, 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 pô. Vou dar só! Vai, Vitor, por si, eu! Massa! Massa! Ahhhhh! Era briga de faca! Agora entra aqui no Valorant? Ah, ele foi almoçar. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Cabe? Spike plantado O resto é um ídolo Hã? Mais estranho Boa! É onde você pode ir para apoio a criatividade como eu E aí você vai ter todas as canções em um instante E eu vou ver você depois Por favor Eles foram faca, quem? Eles foram faca Hã? Eles foram faca Na faca, na faca, na faca É, olha, eles estão atrás de você Calcada sim Nossa, 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 nossa Ai! Todo mundo acha que açúcar só adoça receitas A gente acredita que também adoça seus dias União transforma o pavê que faz o domingo virar uma festa Ah, todo mundo tá aqui sem mata na faca, que da hora Tá vendo? Essa especialidade vai além de adoçar Vai, Victor, mata na faca, mata, mata Eu confio, eu confio, eu confio Eu confio, Victor Victor, eu confio Tão a vida É na faca aqui Isso aqui tirou? Hã? O que tirou? Você não tirou, né? Não Na faca, na faca, vida É na faca Na faca, hein? Na faca Na faca Na faca Não sei jogar agora na faca Na faca Na faca Eu erro tudo É? Eu erro tudo Na faca Na faca Na faca Olha, olha Olha, eu erro Eu quero matar, eu quero matar, eu quero matar Eu quero matar Não Vai, não! Sai! Sai! Não! Pega ele! Pega! Pega! Vai, pega! Pega, pega, pega! Vai, sai, pico! Eu pego! Não! Acertei, acertei! Acerto? Toma! Não, 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 não! Toma! Sai! Toma! Toma! Matei, matei, matei! Essa é minha! Ai, que brincadeira legal! Cadê, cadê, cadê? Cadê muito? É na faca, é na faca! Quem faz? É só na faca! Eu sou trinta segundos! Já caiu de manumar lá no churro! Aeeeee! Uhuuu! É só na faca! Vai mais na faca! Vai, não sei! Não, ok! Não sei! Já tô, tchau! Tem tchau pra já tô! Tchau! 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 Ele tá tudo tchau! Ai, meu Deus! Que briga emocionante! Ó! É só alto, Peter! É só alto! É só alto! É emocionante! Ó! Boa, Peter! Boa, Peter! Boa, Peter! Oh! Oh! Vamos aí! Fui, fui! Nossa! Ele é quente! Vai, quente! Alfa, quente! Boa! O quê? Tá lá pra ir pra live, ó! Teste de mano aqui! Vai,? É four! É four! É four! Ah, that's a capa! É four! Four! Você não sabe onde é? É four! É a capa! É a faca! É a faca! É a faca de novo! É a faca! É a faca! É a faca! É a faca! Pode aparecer em live? Por quê? Por quê? Apareceu, agora já era. Está ali, está ali. Pega, pega, pega! Pega! É você! Pega, 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 pega! É pega, pega, pega! É pega, pega! É toma! É toma! Morre! Pega! Pega, pega, pega. Pega, pega! Não, eu hei não. Elevante é uma pergunta. Elevante é! Não, não, não! E aí? No! Você está lá, você está lá! Ah, eu estou agora! Você está em armão. Está em armão, está em armão! É assim, a vida é assim. Alguém trafazei, a gente trafazei. Morreu. Tu e casa? Morreu. Oh, my God! N-A-Rage, meu mano. Ele não está no ar, então a gente precisa ser bem, né? É o que? É o que? É o que? Não sei. Não, acho que é... é faco. Faco, faco, faco. Divertido! Ah, tem que comprar shield também. Aí fica mais fácil. Vamos assumir a liderança. Se a gente erra, eu já sou tudo. É faco, é faco, é faco. É faco, faco. Ai, meu Deus, que lindo ver isso. Wow, 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 wow. Ele me ganhou. Vai, 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 vai. Não, não, não. 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 Toma. 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 Vai, vai, completa. Finaliza. Finaliza. Ae, finaliza. Fica nele isso aí. Vai, vai, vai. Ai, reinei. Último jogador. Ai, morri. Oi. É com a arma, é com a arma. Toma. É faco, é faco. Ai, meu Deus. Tá muito legal, Victor. E vai perder. Vai ser um sucesso Com uma condição Nada vai nos separar Agora eu tenho Uma banda Eu digo pra você Eu digo pra você Pra ficar Eu toco pra viver Eu tô feliz porque eu tenho Uma banda Eu digo pra você Não comprei este shield Não vou Eu tô tempendo Tudo era fantasia Realização Nosso sonho bom Ai, morri Vai, vai Vai, Victor Eu confio Não, eu não confio, vai Eu não confio, vai Eu tenho um Alô, Breno? E aí Alô? Alô, tá acabando aqui o valor Bora jogar o valor Ah, deixa eu mandar aqui, ó, pra você Calma aí Alô, Breno? Alô? Alô Alô Deixa eu não pauta Não, não, não Tô safe Alô, 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 alô Eu digo pra você Eu digo pra quem aqui, ó Eu vivo pra tocar Oi? Não, foi pro meu primo Fala que nem gente Eu vivo pra viver Eu vivo pra viver A faca 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 Voltamos com a faca Coitada, a largada Viremos a volta Ó, abriu dos cordes aí, Breno Arroz e batata Ai, 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 ai Ah, o Link também O que ele faz pelo... Ah, porque tem que criar conta pela Natwitch, tô com preguiça Ah, mas eu vou criar depois Que isso, tá tocando uma música Então... Ah, mano, tem até música, chique, velho Eu vivo pra tocar É a playlist do Kenza Não, 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 acerto Quebrado É isso É isso É isso Eu toco pra viver Tem que? A galera tá na faca Tá o quê? Tá Na faca Os caras não aguentou Ah, o que é na... Tá matando muito eles, mano Os caras existiam, velho É na off ou ar? É na... É na faca, eu acho Luta aí Ó, o Piga aqui, ó Mandou boa tarde pra você dela Ah! Manda boa tarde, mano Boa tarde! Ah, falta uma hora Falta uma hora Ou duas horas Pra começar o campeonato Ah, e é triste Ah, não, pô O campeonato vai começar As quatro horas, Vitor, acredito As quatro? É Sério? Pô, mano O cara colocou bem no horário do Neymar, velho Não, calma Ah, uma Mas vai até que horas? Vai até as três Até as três Calma aí, até as três Ou começa as três? Não, começa as três Como é que eu sei? Eu passo sucesso Mas olho pro lado Não tem ninguém aqui comigo Você usou a arma? Eu roubei O cara vai querer te matar agora Agora eu tô de alma Eu tô muito sozinho Ele sempre rodou aqui Vai tralhar, na verdade Então vai, hein, Ken? O cara vai ser que eu não sei, mano Fica esperto Puxa a arma já, mano Já fui gay, eu já fui Fica atrás de mim que eu te protejo Tá, protejo Ó, vou dar cegueira aqui, ó Vou dar cegueira, não tenho cegueira Toma Ah, não Ah, não Travou o meu O meu travou Mas que beleza De novo eu tenho Outra banda Eu digo pra você Ah, não travou Eu toco pra você Eu tenho os meus amigos de novo Tocando juntos Num lugar quentinho Submundo é doce Cheiro de enxofre E agora eu não tô mais sozinha É, eu vou fazer o seguinte Mas quando nada poderia dar errado O destino pra me sacanear O Rick, o Tim e o Shanti Foram chamar Nossa Que filho Último jogador vivo Mas que porra eu nunca vi N.A. 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 N.A, mano N.A, N.A. N.A. Olha, eles vão me matar, eles vão te pegar Legal, legal Ó, se eles pararem, eu mato na faca Se eles não pararem Manta na algo Tá, filho Vai na faca, vai na faca O cara vai querer te matar aqui Então Vai na arma mesmo, mano Tchau O Rick tá me escutando? O Rick tá me escutando? O Rick tá me escutando? Ai, é bonita O Rick tá me escutando? O Rick tá me escutando? Dá like Dá like E o mais legal de tudo É que você pode finalizar todos os elementos Não pode nem gente, mano Que nem bebê, velho Não pode beber Não Você pode criar um site completo E perfeito pras necessidades do seu negócio Então o que você tá esperando? Vá para wix.com E crie seu site profissional hoje mesmo Vá para wix.com Vá para wix.com Entra aí Meu irmão vai jogar também Vai Sim Forte mais Aê gente O irmão do Biga vai jogar, mano Tá O irmão do Biga chama Giga, mano É, velho É, mano É Giga É, um chama Biga, outro chama X Giga Que engraçado Não terminou aí Não terminou de fazer o download, mano Não Porra, mano Nossa Vai demorar muito? Vai demorar muito? Vai demorar muito? Seis horas Seis horas? Isso Nossa, Riga, você trola, hein, mano Dezesseis por cento só foi Dezesseis por cento só foi Dezesseis por cento só foi Dezesseis por cento Nossa, N a Riga, mano GNA vai demorar GNA, mano GNA, GNA GNA, GNA 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 GRINDQUÕI GNA 166 withdraws per check e não é o depósito e o depósito tá querendo matar a gente perto cara vem aqui que é a gente é atrás de você que é isso que mata 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 Matem, matem, matem. Nossa, me matou, mano. Assasinado. Matei. Certa um inimigo. Likeado. Aí, ó, ganha um like aí, que é isso? Ae, ganhei like! Fala obrigado, mano. Obrigado. Ah, tio, só que não. Tio, só que não. Ô, o pai dele. Aham. 30 segundos. Eita, nós. Vencemos! Nossa senhora! Nossa, não aguentava mais, cê é louco, mano. Ah, pariu. Aí, ó, caixa aí. Fala aí que cê vai mudar pro Fortnite agora. Eu vou mudar pro Fortnite. Pai! 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 Mano, eu acho que tem como... Deixa eu pensar, né? Não sei. Pai! Pai! E aí, o que é? Eu tenho. Não tenho mano, deixa eu ver qual eu tenho. Maia, 83 gigas! Não, cadê o externo mano? Cadê o externo? Então não tem como, ai, é osso. Ô o que é isso? Então como eu, o que é? Que tu tá travando, alô, alô. Alô? Não, você tá executando aqui, pô. O que é? Jogando Fortnite, tá escrito aí. É isso, tu não foi de beisebol? É, mano. É, tá olhando essa daqui. Aqui, tá. O Viga não era meu amigo, velho. O que é o Viga? O Viga? O Viga? O Viga? O Viga não é só isso, não é só isso. Aproveite e compre agora, né? O Next sabe que pra fazer acontecer, você precisa se desdobrar de vários jeitos. Ok, escreve aí, treinando. E pra cada versão de você, existe o Next. Pro campo. Oh, no! Mas no Twitch não tem uma... Como fala? Likeado. Conectado no seu tempo. E no seu. E no seu aí também. Mais um inscrito aí, velho. Quer dizer, mais um like aí, mano. Fichão já, hein? A gente muda aqui, ó. Osuna. Post-None. Spanich remix. Trap style. Vem. Vem. Aqui é a mesma que eu gosto. Eu gosto demais. Vem. 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Téééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé Ou meia hora, sei lá. Pô, mas meia hora é bastante, né? É só ficar de camper. Não, três minutos. É, meia hora, meia hora. Mas tem outras formas também de construir o ponto. Tá pronto aí, ok? Isso não significa que na tela é boa a boca alta. Deixa eu mostrar, entra na mesma sala. Por quê? Pra gente se ajudar, tá ligado? Não sei. Ah, você tá vendo ali, ó. Campeonatos 3 Fortnites do lado direito? Não. Ah, então. Mas é aquela isquinha ali do cabeça de abóbora. Acho que é cabeça de abóbora. É, é porque teve uma briga da Apple com, sei o quê. Aí fez uma skin com a Apple, que é uma maçã. Ah, cabeça da maçã, é verdade. É, maçã estragada. Que isso, os caras... Já entrou em guerra, mano. Eu assisto o vídeo pra ver a próxima coisa. Quero skin, quero skin. Vai... Vai, mano. Na minha opinião, o Fortnites tá errado. Ô, Riga. Ô, Riga. Por quê? Olha a skin do cara, que legal. Ô, Riga. Oi. O cara é um gato. Ahn... O... O... Atualização... Atualização... Ahn... Agora quando passar... Depois de agosto vai vir... Qual é o nome do outro mês? Thor, né? Thor. Qual é o nome do outro mês? Setembro. Ahn... Vai ser nove de setembro atualização. Bora, bora. Breaking last. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Ghostbusters. Is there something strange in your neighborhood? Who you gonna call? Ghostbusters. If there's something weird and it don't look good, Who you gonna call? Ghostbusters. Pô, tem um clã que caiu aqui, hein? Hein? Uma palma cuidada E aí, o pessoal já tá brilhando Vocês estão tomando tiro ou não? Alô, 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 alô Alô, alô, alô Alô, alô, alô Alô, alô, alô Não, não Toma Vem Eles me mataram alguém? Alô, alô 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 Eu já matei Alô 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 Eu preciso te cura. Eu tenho aqui. Ah, você tem? Tem. Ah, cara. Fica com ele. Não, eu já estou aqui. Vai bem no coração, cara. Mas eu estou com... Está com menos de 100%. Mas é loucura. Quanto é isso? Fiquei sem mana, cara. Fiquei sem bala, aliás. Opa! Tem alguém aqui. Tem alguém aqui. Tem alguém aqui. Estou com um cavalo. Estou com um cavalo. Tem alguém aqui. Estou com um cavalo. Estou com um cavalo. Tem um cavalo. Ele tem um cavalo. O que eu estou com o cavalo. Então, eu vou te dar. Você não pode ter o cavalo. Tinha um cara aqui, tinha um cara aqui Oi? Não, para mano, tô arrumando a arma aqui, velho Quero ficar Vem, conta umas coisas aí, guys Tá, 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 tá Tá boa Ah, não, let him go, mano Vocês conseguem pegar esse que o cara tá marcando aí? Não, não Olha, tem aqui ó o paramos aqui É Tem, tem material Tem, tem material aí Acho que já era, né? Limpomo aqui, limpomo Não, não, não Não, não É É Foi Anjabi, sacolé É Tem que se Codenando Codenando Crenando 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 E vamos Não é assim, mas é E aqui, olha aí, deixa eu Vamos 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 O que é isso? O que é isso? Eu não me importo O que eles vão ver Que essa música raiando O que é isso? O que é isso? Eu estou descofando Ô, Riga Oi Você tem quanto de material? De madeira? Eu tomei o low aqui em casa Eu estou com 301 madeira Nossa, eu não tenho que falar na água Hum Eu vou rir Eu vou rir Não, eu não pude Aí eu vou rir Esse cara aqui Matei um monte de gente aqui, velho Eu quero um Tá aí, tem um cara aí Tem um cara aí Aqui ó, tá aqui ó Onde? Ah, eu quero o curo Ó, tem arma aí É Eu sei, eu vou pegar Ó, tem recurso já Eu tenho, eu tenho 300 Pronto, eu vou fazer Vem com a arma, Breno Vem com a arma, Breno Vem aqui, vem Nossa, eu sou muito bom nesse jogo, cara Breno, Breno, para de trollar Breno, vem aqui Breno, vem aqui, mano É skin, é skin Não, eu copiei o passe Aqui ó, Breno Compa aí ó Breno, ah mano, Breno Essa banana é muito droga Não dá, velho Essa banana é nice Ah, não dá Ô, Breno Só que eu não tenho, não tenho, não tenho bala Ah, mano, o Breno tá estudando, velho Vamo aí, gente Vamo aí, gente Vamo aí, gente Vamo aí, vamo aí Vamo aí, vamo aí Vamo aí Vamo aí Essa banana é muito droga Ó, Breno O que é? O que é? O que é? O que é? Você tá estudando? Você não tava estudando? Tô, não, não tava Antes, não tava Ah, mano Você não quis subir a arma, velho DNA, velho Ô, matei uns quatro caras Mano, é que eu tô estudando vocês duas vezes, velho Ficou de te estudando Eu matei dois Ele monta no Eu te montei Mas aí Música do YouTube Não sei como Ah, achei Gol Tô sem bala Pô, os caras que vieram me atacar eles eram muito ruim, cara Eu matei três Eles eram mesmo Tô pegando só material Pô, aí sim, cara Vem aqui, ó Vem aqui, ó Junta aí, junta aí, mano Vou rodar Nossa, tô mal longe Pera aí Up em arma Fica parada Fica parada Fica parada É que eu preciso Eu tô longe Eu preciso de metal Eu preciso de... Me espera Eu tô longe Eu tô longe Eu preciso de tijolo Eu também preciso de tijolo Eu tô com cento e quarenta e quatro Você tem tijolo, Vitor? Ah, eu preciso também Eu tenho Eu tenho cento e quarenta e quatro Eu tenho cento e quarenta e quatro Eu tenho cento e quarenta e quatro Eu tenho a cadeira de... Eu tenho a cadeira de... Quanto precisa, Vitor? Eu preciso de... Deixa eu ver aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Quanto que eu tenho Eu preciso de quarenta Também tô com a minha arma Eu tenho cento e quarenta e quatro Se precisou Ah, então você tá precisando também Ah... Só pra você que eu não quero dropar não Foi eu que tirei Ué, dropa alguém aí Eu não, mano Não tem ali, tem quadro só, velho Trinta e quatro? É, não vai dar, então vambora Bora Tô com uma mesa aqui, já sei Tem uma casinha aqui Quero fio Tá dando uma pedidinha Ah... Aí, que é isso? Pega aí, mano Ah, tá Pô, não tem tijolo por aqui, cara Ah, tem ali, ó Ponto de bala, né mano Ponto de bala, né mano Ponto de bala, né mano Eu também tô com um pouco a bala Também tô com um pouco a bala Oh, esse rif, esse rif raro aqui, mano Ah, ah C', ó ó a punca Trinta e trois Trinta e três Meu time Nossa, o branco tá na PTP, mano Pô, tão atirando, hein Ah, você tá indo meio do aberto, velho E aí E lá no cartaz, eu não sei o que tá fazendo cartazes, não sei o que tá fazendo cartazes Ah A gente tá bem longe da Seid, hein, cara Colocando, eu ia começar a andar Corra, ele tá... Eu tô... Eu tô... Onde? Você tá escutando o barulho de fora? Não, não, porque eu tô preocupado Tão calmo, tão calmo Bora, bora, bora Pide, pide, pide Pide, pide Pide, pide, pide Olha o carro Tira, tira Você tá sozinho aí, Vitor Aonde? Aqui comigo Tá Você tá muito longe Pô... Vai acabar safe, pô Matei Vamos pra safe, pra safe O cara tá ali, ó O cara do... do carro Vamos pra safe, Vitor Vai ficar aí, então Matei, 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 matei Vai ficar Vai ficar Cura Ah, morri, velho O que? Y Cura Volta, vão... não vão voltar Pra cima, vão pra cima Não tá certo ali, ó Ó, tem um cara ali, tem um cara ali Kenzo, Kenzo, Kenzo Na frente Tô vendo Ai, não tô vendo Ai, não tô vendo Ah, ô, Vitor, roubou um tiro Roubou um tiro Mano, não consigo... ó Constrair no chão aí, Kenzo Não consigo construir no chão, velho Tá bom, tá bom Tá Qualquer coisa, mano Por que? Eu quero vazar É isso Ó, tem um carro ali, tem um carro É verdade, é verdade, é um carro Não tenho vida, velho O cara saiu fora, ficou com medo Não tenho vida Tem vida aí, alguém, mano? Eu tenho Porra, mano O cara não deu, velho Cadê você? Caralho, tô na sua frente Para de formar Tá, vou botar um negócio aqui, ó Pega aí Não, esquece, esquece Que isso, que isso? O cara tá por aqui, pô Tem que curar, né? Tem um helicóptero ali Pô, por que você tirou alguma coisa? O teste de bancada? Eu não tirei o teste de bancada, mano Tirou sim, pô Não tirei, caralho Acho que eu destruí ele Saxo O que é isso? O açúcar Ufa, falta de boda Falta de boda Ainda, velho Fila, atrás, atrás, atrás Atrás Tem cura? Tenho Mas calma, vamos até o safe Não, eu preciso de cura mano Ai não deu! Vem 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 Sai, mas sai! Matei, matei, matei Mano, matei o cara dele Mata cura Vai aqui ó Tá me deu um peixe Aiaiaiaiaiaiaia Minha cortana ligou, não corta a boca Peraí, peraí, peraí Mano, eu topo 85 Mano, droga brinta balas, velho Tô com 0, sim Brinta balas, preto Caramba, vou ficar sem, pô Não, mas eu acho que... Não, o que é isso? Quem julgou isso? Ah, ferrou Ixi, ferrou, socorre, socorre Vamos, vamos, vamos Acabou o doce, mano Mano, eu posso te dar uma repeats, tá ligado? Não, tá certo, tá certo Tem duas repeats comigo, mas eu não tenho mais vida, cê tem vida? Vem aqui, oh, na tiroleta Uuu, na tiroleta Aqui, onde tem pular? Ai, 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 ai só eu sou eu que é isso que vocês estão me atirando não tem os caras lá no mato ele tá cego mano eu me pernei velho não vou conseguir subir não tá difícil de pegar essa beleza ai meu deus aceite matei matei não vai eu posso sair que desculpa caramba mano ai eu estou学i para o maintiro é xx é isso ai xx ai xx a ver onde a vida que eu tô sem vida o outro aqui acho que o rosto é há E aí... Não, não, não! Só aqui! Toma! Toma, galera! Me solta, mas não! Toma, estamos! Já não me lembro, Barrel! Como está você, Vistar? Eu confio! Eu confio, Vistar! Eu confio! Você salva todo mundo Ah, que isso Terceiro, terceiro Você se me abandonou Ela era um Matei sete, já mudou 1400 Não sei de aí, mano Matei 15, velho Kappa Eu não morri, eu morri depois de vocês Ô louco, eu fui o último a morrer, mano Não, porque isso foi revivido, né Não, mas Aí sim, eu tenho que ir ao comeback Só que aí meu time morreu, velho Ah, como é que é isso? Ô, Riga Calma aí, já volto A gente vai almoçar, tá? Ah, beleza, então Ô, mano O Breno, sabe o que você faz? Pra baixar rápido o jogo, Riga Procura na internet um negócio pra transferir arquivo via conexão Aí você tem que baixar no seu computador do Riga Aí você copia os conteúdos da pasta do Fortnite Colam da pasta do Fortnite do Riga Só que no mesmo lugar que você estiver baixando, tá ligado? E aí você tem que liberar também no via... Ah, já tá ligado, já, do grupo Ah, já baixou? Já, acho que estava só instalando o dolo Ah, tá, tá, claro Calma, eu vou comer Até logo E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Pra coroa não cair Tudo que vem fácil vai fácil Trabalhando duro a gente vai conseguir Quando nada poderia dar errado O Xande inventou de ter uma motinha Desceu a rua Augusta a 120 por hora E engoliu uma andorinha Parou pra você e o piano caiu na sua cabeça Agora eu tinha uma banda Eu digo pra você Eu vivo pra tocar Eu toco pra viver É uma peneira tão boa a minha banda Eu digo pra você Eu vivo pra tocar Eu toco pra viver Agora na carreira solo Eu não tenho mais os meus amigos Eu faço sucesso Eu digo pra você Eu morri pra tocar Eu toco pra morrer Mas que beleza de novo eu tenho uma banda Eu digo pra você Eu morro pra tocar Eu toco pra morrer Eu tenho os meus amigos de novo Tocando junto do lugar quentinho Submundo é doce Cheirinho de chofre E agora eu não vou mais sozinho Mas quanto nada poderia dar errado Um destino pra me sacanear O Rick, o Tim e o Xande foram chamados pra reencarnar Mas que porra eu nunca Eu nunca tenho uma banda Eu digo pra esses três Pois se quiser que vá Eu toco sem vocês Mas tudo bem, eu nem preciso De uma banda Eu digo pra esses três Por que quiser que vá Que eu puxo o pé de vocês Pelo amor de Deus Alguém me arruma Uma banda Vocês vão, gente Oi, gente, volta aqui Nós estamos lá Eu estou faciando Hoje nós estamos falando sobre a short-arming a bola, ok? Como eu estou a stop a short-arming a bola? Eu get this question a lot de players, e vamos falar de uma maneira muito simples. Então, a short-arming a bola, para mim, é quando a bola comes out, e é um pouco puxado, ok? A bola comes out of the tub, e é assim que o player quer dizer que a bola quer dizer, ok? Então, eles endem up puxando a bola, em vez de fazer o seu corpo, eles estão tentando de um ar, e a bola é um pouco, e a bola é um pouco. E, normalmente, você vê um jogador com a short-arming e dizem que não é um bom arm, o que a bola não vem, não vem com o que a bola, não vem com a bola, ok? Então, como eu... ...e o que eu faço? Como eu faço um jogador para o que eu faço? Para mim, o jeito de fazer é, quando eu estou preparado para a bola, eu tenho que pegar a bola, eu tenho que pegar a bola, como um jogador, nós falamos sobre puxando a bola, quando nós vamos para o jogador. A mesma coisa com o jogador. Agora, o puxando, quando você tiver o seu braço de volta para o jogador, acontece de um monte de maneiras diferentes, dependendo do seu braço de atitude. Então, você sabe, os jogadores e os jogadores, muitas vezes, a bola vai ser mais longa, então o círculo de braço é mais longa, mas ele ainda está indo para a bola, quando eu vou para a bola. Alô? É o Kenzo, o Kenzo, adiciona um irmão aí, ele já instalou. Ah, tá, deixa eu... Tá, deixa eu chamar meu irmão. O Vitor já vai vir? O Vitor está comendo, ele voltou, voltou. Deixa eu chamar meu irmão então, peraí. O Vitor está comendo um pouco diferente, mas o Vitor está comendo, quando eu vou para a bola. Opa, gostei. Ai, eu te queria muito. Obrigado. Eu volto, eu volto, e agora eu posso criar um pouco de pressão. Alô? Alô, alô? Qual que é o seu? Acabou aqui, mano? O que está aqui? O Vitor está comendo, o Vitor está comendo, o Vitor está comendo, e aí eu vou fazer o meu... Pô! Oi! Meu irmão vai entrar aí. Aê, pô, aê. Olha aqui minha dancinha que eu consegui. Olha, eu ganhei Star Drop, mano, que da hora. Que que é Star Drop? Star Drop, mano. Olha aqui que eu consegui. Essa dancinha que eu estava querendo. Pô, eu não estou vendo nada. Ó, fez um quadrado. Um quadrado aqui, ó. Cadê seu irmão? Tá vindo, ele tá valendo, ele tá vindo aqui. Nossa, o cara tá muito estudioso, mano. Que isso. Calma aí, deixa eu ver aqui, ó. Dá pra ver. Ador vídeos, Fortnite. Ah, não salvou as mortes que eu fiz, cara. O que aconteceu aqui? Meu corpo vai se desculpar. Ok? E aí, cara? E aí, cara? Deixa eu ver se você tem alguma dúvida, nos comentários abaixo. Desscreva no canal. Tinha um vídeo com todos os seus amigos, tudo que eu gosto de fazer. Ah, clica no link abaixo, ou na descrição abaixo, temos um link para... ...50% da primeira Play Crate. Clica no link, type em... Tá pra dançar aqui, mano? Tá! Você não sabia? Liga pra mim aí, mano. Eu vou ligar aqui, ó. Ó, eu vou te dar um quadrado na hora, ó. Vai ficar bem aqui, ó. Um quadro. 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 Você adicionou meu irmão ou aqui? Adicionei, aceitei. Chama ele aí. Tá offline? Ah, ele tá um aqui. Ih, eu juntei na parte dele, mano. Eu sou animal, velho. Calma aí. E aí, velho. Ih, tá lento por quê, mano? Nossa, você entrou no lugar errado, velho. Também. Não, sair do Fortnite. Sair do grupo. Alô, oi. Ah, todo mundo entrou aqui agora. Aí, Breno. Só você não tá aqui, mano. Para de trollar, Breno. Como é pra jogar isso? Nossa, o Breno tá trollando. Calma aí, Arthur. Entra no Discord, Riga. Você não tá aqui, não, Breno. Me tiraram do campeonato, velho. Por quê? A Riga é a Breno, né, velho? Aí, calma aí. Aí, aí, aí. Tá pronto. Ô, Riga. Entra no Discord, Riga. Como faz? Entra no Discord. E aí, eu. Mano, é que o áudio do Fortnite tá baixo, tá ruim. Eu não consigo manusear. Não, você quer... Entrou? O quê? Não, Riga. Não sei. Olha, que qualidade você usa. Que qualidade eu uso? Mano, é... Deixa eu ver. É, bota na média aí. Eu uso personalizada, velho. Pô, tem longe, média, alta, alta, média, baixa, velho. Mano, coloca view, distance, épico. Não sei disso. Essa é... Highlights. Highlights. Cadê? O que que eu fiz? Ô, Riga. Entra no Discord, mano. Tô brincando sair aqui no... Na alt tab, alt tab, alt tab. Na alt tab, alt tab. Ah, mano. Já dei red aqui, velho. É isso. Já dei red. Trilhão de red. É, manda salve aí, ó. Manda salve aí, quem é isso? Não sei. Pra qualquer um, mano. Salve, Giga. Salve, Giga. É isso. Ele aí, Giga. Qual? Giga. 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 Alô. Mano, o que aconteceu? É... Aí, alô. 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 Eu não escuto o que o meu irmão fala, não. O cara tá falando com... Com a bunda, mano. Calma aí. Alô, alô, alô. Que propósito, né, mano? Calma aí. Nossa, que mentira que eu fiz agora, velho. Pô, você tá muito longe do microfone, Giga. Alô. 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 Alô, eu tô escutando pelo do Breno, velho. Era troll, mano. Alô. Alô. Nossa, cara, ruim. Mano, o cara tá montado, velho. Nossa, gravou aqui. Que que? Em minha computador, né, velho. Tá, velho. Vamos lá. Aqui, ó. Aperta aí, velho. É... Não, não precisa apertar. Tá, tá marcado lá o rosinha, pô. É espaço, só que você tem que ir no rosinha, ó. Olha onde? Ó lá. Aperta... Não, calma. Chega mais perto. Nossa, mano. Mas esse aqui é o... Aperta espaço. Ó, Riga, você tá mudado no Discord, mano. Aperta o W pra ir pra frente e vai mais rápido. Você tem que mudar o microfone, a entrada do microfone, Riga. Agora tá, mano. Não tô nem captando o seu microfone. Tá vindo tudo, Breno, ó. Eu sei. Ó, fica olhando se vem pessoal já, galera. Ah, nem vou olhar, mano. Só os caras. Ó, atrás do Gu tem um cara. Tá certo. E tem um cara em cima da gente, vai. Que isso? Que isso? Tá andando ainda, mano. Olha, aqui é bom, hein, velho. Pra dar pra você que é muito esquema. Não faz pra pegar ele. Que? Ah, não. A arma azul é melhor que a verde. Safada esse Riga, mano. O cara pegou o meu Shield. O Shield é tipo colete. Aqui, Riga. Eu uso aqui, ó. Aperta o número que eu uso ele. Tá, Riga, tá, Riga. Usa aqui, ó. Riga, Riga, Riga. Dropa aqui, dropa aqui, ó. Eu dropo o meu, ó. Pega esse. Como que eu uso ele? Nossa, pega esse primeiro, seu animal de teta. NA, velho. Ih, tem um cara aqui em Riga. Ai, meu Deus. Morreu. Nossa. Matei um, matei um, matei um. Matei um. Matei. Matei, matei, matei. Tá safe. Salva o Bull, mano. Oh, é esgrito. Ah não, o cara pegou tudo meu, mano. Nossa, morre. Ok, vou chegar, é isso. Uhuu. Uhuuu. Uhuuu. Vai ficar um braço em seguida, velho. Para, 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 para. jogou o cara, velho. A educação. a minha cara se jogou gente tá vindo gente aí galera Eu tô nervendo tá safe É isso porra, tá uma riga, uma riga aqui ó, purinha pra você ó Esse cara atira ninguém, cara Caramba, o que você fez, cara? É você mesmo, é isso daí Acabou hoje hoje Você vai caber no meu quadro, ó. Ô, galera, vai dar safe aí. Vamos farmar embora. Pimenta do reino entrou no meu nariz, velho. Tá postando, mano. O dogo um tá postando. Que isso? Pimenta do reino, velho. Para de tirar! Ó, pimenta. Quem quer pimenta? Eu quero. Tá gravado o meu jogo, velho. Por que tá ruim? Tem que fechar isso. Pô, ninguém tem shieldzinho aí, não? Tá mal ruim a internet, velho. Meu amigo. Não, não tenho. Como faz tu conseguir o negócio? É... Você tem que ver aí em cima, ó. Tem as paredes e tal. Ó, tá muito alagado. É, você tem que apertar. Aperta, aperta como se fosse atirar. Não, depende. O de madeira é mais rápido. O de tijolo é um pouco mais demorado. O de metal é mais demorado. Só que daí tem a parte de duração. Duração não. Não, resistência, né? Gigas. Pô, vamos para a safe, vamos para a safe. Internet, velho. Vamos para safe, galera. Vamos, porra. Ô, Riga, Riga. Ô, Riga. Nossa, mano. Pimenta do reino da minha nariz, daita foda. Que Riga. Você. Eu? Ah, eu tenho uma... Vem aqui, vem aqui. Você vai ficar dentro... Calma aí, ó. Vai começar a fechar safe daqui a pouco. Pode ter em minutos. Tá, você vai ficar dentro de um quadro daqui a pouco. Dentro do quê? Quadro. Pô, tô vendo um cara pra lá. Por que eu sempre tô longe de todo mundo, velho? Calma aí. Porque você demora pra... Não, tô correndo. Aí, cara. Tem um cara aqui. É bot. Olha aqui, aqui, Riga. Aqui, ó. Aqui atrás. Aqui atrás. Tô aí. Olha aqui, ó. Vai ficar dentro. Derrubei, derrubei. Eu, derrubei. Eu, derrubei. Eu, derrubei. Eu, derrubei. Eu, derrubei. Eu, derrubei. É isso, pô. O cara leva muito, mano. Olha aí, tá. Vai. Não, fica olhando pra mim. Olhando pra mim. Cadê? Cadê? Olha o maluco. Olha o maluco, eu matei. Aqui, ó. Ah, não conseguiu. Que isso? Vai, vai, agora vai. Não. Vai, agora vai, agora vai, agora vai. Vambora. Vambora. Preciso de mais colete. Tô. Tô. Tô, sério, bicho. Oh, my. Ai, meu. Eu não vou ter tijolo. Nossa, eu peguei uma borboleta. Olha aqui, Rick. Traz de você. Uma borboleta. O quê? Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, ó. Ó, tem algum, tem algum baú por aqui, ó. Aqui, ó. Vou jogar a minha borboleta. Ó. Vou jogar a borboleta. Joga. Ei, 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 tamo tirando. Caraca, cadê? 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 Ok. Tá brigando de casinha lá dentro, mano. Pra ver. Ó, você tem recurso? Você tem bastante recurso? Eu tenho, mas... Aqui, ó. Upa a arma aqui, ó. Upa a arma aqui, ó. Não, não tem recurso. Ah, mano. Mas aí o cara... Eu não tenho tijolo, eu não tenho tijolo. Dropa pra mim, deixa eu consertar aí também. Não, eu tenho 10 tijolo. Porra, só isso? Nem é, né, velho? Eu tenho 117 que eu. Dropa aí, dropa aí, quem? O quê? O que eu preciso? Ah, não. Oh, caramba. Foda. Ó o cara, o cara é ladrãozinho, mano. Vou importar esse gorriga aqui, ó. A safe tá vindo, já. Deixa vim, deixa vim. Cês vão morrer, ó. Ah, não. Eu não morro, eu mato. Pô, você não machia de correr mais rápido? Aham. Corre? Corre, porra. Nossa, o Breno aqui, o cara comprou o passe-livre, não sabia nem correr, velho. Ai, ai, eu não tô conseguindo correr tão rápido. É, porque o seu corre é tão mágico. Mas o meu não corre tão rápido. É só apertar A. A? É, pra frente. Ó o cara ali, ó. Eles viram, né? Não, tô vendo os tiros. Ai, meu Deus. Ai, que porra, que porra. Ó, alguém tem cura aí. Caramba, cês viram que tinha um cara do lado atirando, velho? Ô, cês tão de migué. Não vai dar tempo. Ai, deu tempo. Não, espera eu, carai. Ai, quem? Espera? Ai, ele é quem? Mano. Nossa, vai reportar todo mundo, mano. Ó, tem um cara lá embaixo, tem um cara lá embaixo. Vamos pegar. Isso. Esse cara não me escuta, velho. Ó, tem um cara atrás da gente, mano. Sem munição, velho. Ai. Eu tô sem munição. É isso. Pô, me protege, protege. Ali, ó, o cara lá no fundo. Acabou a munição, ali, ó. É verdade. Por que eu marcar lá? Tem. Não sei o que nem o que. Acertei, pô. É isso. Nossa, esse biga. O cara é full farm, né, mano? Que? Nossa, eu quero munição, velho. Ô, me dá essa arma aí, eu ia ficar. Pera aí, Riga, espera aí. Ah, não, Riga, vai pegar toda a munição. Riga, deixa eu pegar a munição, mano. Eu não tenho munição. Nossa, eu quero munição, velho. Ai, passei. O que o que faz pra pegar a munição nisso? É, só passar por cima a munição. Graças, peguei toda a munição. É isso, pô. Vamos pegar o caixola lá. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos na safe, já. Mano, relaxa. Tá no caminho da safe, pô. O Breno é muito assustado, mano. Não, calma. Como que pega peixe? Para. O peixe não pega. Para. Para que peixe. Alguém tem cura aí, mano? Fala assim, falar na moral, velho. Não, não. Eu tenho. Eu já tomei. Pô, já ajuda, né? Eu tomei, já. Tenho. Tab, tab. Eu tenho shield. O cara pegou tudo. Senior, eu tenho shield. Olha isso. Vitor, eu tenho shield. Só um segundo. É, é isso. Isso. Deixa eu curar aqui. É, tá fechando. Vamos embora. Deixa eu ver. Não. Nossa, o bicho tá aqui atrás de mim já, mano. Vamos falar para você, velho. Vamos morrer, mano. Ixi. Falou lixos. É isso. Tinha os bubões. Peguei o carro? Eu vou embora. Peguei o meu pulo, mano. Ai, tô. Tô. Vou pegar o carro aqui para a gente. Tinha. Vem, 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 vem. Parei, parei. Vem, 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 vem. Corre. Acerte. Pega o carro, pega o carro. Atropela o brano, atropela o brano. É, atropela o brano. Eu vi, eu vi. Bora, na direita, na direita. Vocês viram, né? Aqui, ó. Eu não. Ou pra direita, né? Tem uns caras aqui, mano. Meu Deus, tem muitos barbeiros. Ali, 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 ó. Ali, eu matou. Matei, matei. É isso. Vai, drovelo. Mata. Aonde estão os caras? Eu não tô vendo. Já matou. O cara não morre. Nossa, essa roupa, hein? Pô, o que é isso? O cara pegou a roupa. Onde tá vendo tiro? Também eu não tô vendo. Onde tá vendo o tiro? Não, dá cura, dá cura, dá cura, dá cura, dá cura, dá cura. Onde é tiro? Ah, ali tá botada. Alguém tem mini shield aí pra dar? Não. Não. Como parece que eu sou o barro? Você aperta a minha raça pra fora. Tem mini shield? Tá. Calma, Kenzo. Oh, meu Deus. Não burro na tua cara. Calma aí. Ali, 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 ali. Tá esquerda, tá esquerda. Que esquerda? Aonde? Aí, aí, tem isso. Esse cara tá rushando, tá rushando, tá rushando. Matei, 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 matei. Boa, boa, boa. Vem ali, ó. Tá ali, tá conseguindo? Matei um. Matei, 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 matei. Boa, boa. É isso, cara. Ah, é isso. Você é louco. Você é louco. Com ringa dá pra jogar, mano. Bora. Você é louco. Olha aí os dois, mano. Aí, cara. Nunca duvidei, mano. Alguém tem shield aí? Eu tô pegando. O jogo tá bugado, velho. Olha isso. Tá bugado. Mano, M.A. Olha aí, faz. Tô aqui em stream do Kenzo, mano. Tá bugando todo o jogo, velho. Também. Ó, tem um shield de big aqui. Quem quer? Riga, vem aqui, Riga. Vem aqui, vem aqui. Pô, dá pra mentar. Ah, não. Tô com 60, pessoal. Dá pro Riga aí, velho. Também. Aqui, munição. É, tudo meu, mano. Tudo meu. Tudo meu, velho. Quer shield aí, Riga? Pega aqui, pega aqui, pega aqui. Eu quero, eu quero, eu quero. Nossa, mano. O jogo tá bugado, velho. Não, melhor shield. Tem um cara lá em cima, lá, galera. Lá em cima é muito aberto, mano. Aonde? A gente vai ter que ficar no morro. A gente vai ter que ficar no morro. Ah, é, vai ficar naquela casa aqui, ó. Olha o cara aqui nessa casa aqui, ó. Não, não precisa ficar na casa, tá no morro só, velho. A gente consegue ganhar essa, hein? Eu também acho, velho. Pô, não fica não, não fica não, não fica não. É porque o Riga é nível 1, velho. Aí o Riga tá pegando, tá puxando os números do puta peste. Esse é o bot? É, mano. Tem um shieldão aqui, velho. Tem o quê? Shieldão. Olha ali, ó, no helicóptero, pô. Tá bom, vou ganhar. Acertei, acertei, tá bom. Errei. Ai, como eu errei. Acertei, derrubei, é isso. Tem outro, tem outro. Tem outro. Aonde? Ah, lá em cima, lá em cima, lá em cima. Ai, ele pegou no chão. N-A-Milha, N-A-Milha. Ai, ele parou de correr, mano. Matou, matou. Tem mais um lá, lá no fundo, lá no fundo. Não, outro lá no fundo. Errei. Nossa, o cara é muito bote, velho. Não dá, velho. Não, como eu errei. Errei, mano. Eu sou sério. Tem um cara atrás aqui, ó. Galera. Deixa eu matar o outro, ó. Nossa, acertei, matei. Que tiro, que tiro foi esse. Tomei uns tiros de trás aí. Que tiro foi esse. Cadê? O Breno tá louco, velho. Uma paliça que ele ficou. Aqui é empresa. Sei, mas não sei como marca. Tem mais três pessoas só, mano. A gente ganha, a gente ganha. Não, a gente ganha, porque o Higa puxou os noobs, mano. É, os caras jogando no celular, tá ligado? Certeza, velho. Vou ficar aqui no clico, aqui mesmo. Pega o helicóptero, mano. Ai, caramba. É isso, pega o helicóptero. Essa é a calma, velho. Tá tempo? Tá safe. Tá fechando já, safe? Não, não. Não. Será que já começou o campeonato? Ó, os caras tá pro sul aí, viu? Vou falar pra vocês, mano. Ô, Higa. Ó, os caras tão dando tiro, hein? Ô, Higa. Ah, oi. Será que já o campeonato já começou? Sobe aí, sobe aí, sobe aí. O campeonato já começou, será? Higa, Higa, Higa. Não, para lá, começa às três. Ai, ai, peraí. Bora, bora. Aí, espeljete. Máis, má, 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 má. Aí, aí, aí. Aí, aí. Ah, atrás. Bora, bora, bora. Continua, continua, continua. Bora, bora, bora. Ai, desculpa. Mata mais um, mata mais um. Mata mais um, mata mais um. Mata mais um, mata seis. Oh meu Deus Ah tá bom É isso, olha Matei Ganhamos 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 Uhuuu Vamos na viagem DNA mano É que o burriga puxou o squad Eu matei o ultimo Eu matei o ultimo Eu matei o ultimo Eu matei o ultimo Riga, arruma um discord ai mano Nossa cara Nossa eu matei o ultimo Mate que, nois Agora corta o cabelo que a gente ganhou Não, não, não O Riga caiu mano O Riga deixou a gente preso aqui Volta pro lobby Volta pro lobby Ele retornou pro lobby Mas por que a gente não retornou junto Ele retornou pro lobby Ah NA velho Ah NA Não NA Deve ser do passe Quem é voaa Pronto, pronto, pronto Os cara do celular é muito cansado velho Calma ai, configuração Mas não vai tomar uma mira Não sei esse cara Mano, é essa mira É essa mira, Riga É podre velho Nem sei arrumar também velho É, eu acho que é velho Não da pra arrumar eu acho De nada eu não sei velho Caraca Eu choquei demais Ô Riga, você não vai sair não? AperJ AperJ Texta Qual é a pescar Em valeu AperJ True Fire Aperta o READY, mano. READY? GO! É TAYA! Eu tô sem o headset, eu vou pegar o headset. I am... Assim, o que é que é a micro coisa? Não sei. E se ele veio? Nossa, dá os pobretão aqui, né mano? Esse kick aí e esse corriga aí, velho. Um cara sem skin, mano. Nada a ver, velho. Canseira. Ai, ai. Olha, ele tá supor agora, onde ele era vermelho. Não, ele mudou de cor, ó. Tem um coração dentro dele. Ah, esse aqui é muito top, então. Alô. Alô, aê, pô. Alô, 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 alô. Alô, alô, alô. Ué, mano, a gente vai perder, velho. Mas agora eu tô com eco, velho. Então você tem que mutar no jogo, tá ligado? Aperta... Aperta a ESC aí, ó. Na esquerda. Vai tá no... arregando ainda. Ah, é. Preciso do meu RTT, né, velho. Nossa, que drol. ESC. ESC aí, na esquerda vai ter os agentes, tá ligado? Aham. É, muda todo mundo, isso. Onde a gente faz? Onde a gente sai? Silenciar. É. Vamos aqui, ó. Aí, agora tá suave. Aí, já chega de pulo aí, mano. Onde que eu pulo? Já apertaram as passas aí, mano. Já pulamos. Ah, já vi, já vi. Ó o RIGA lá de aviãozinho ainda, mano. De nada, eu já saí, mano. Mano, esse aqui não é igual. Tipo, não tem como travar a mira enquanto desce? Como assim travar a mira enquanto desce? Tipo, pra olhar os lados, pra ver se tem alguém perto. Eu acho que tem, eu não sei qual botão que é, mano. Breno que manja. Ah, é? O lugar é que é? O botão que aperta, Breno, pra poder travar a mira e ficar olhando pra trás. Como assim? O que é? Ow, 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 ow. Ô Breno, ô Breno, aí Breno. Ô, é? Roubão de baú. Ah, meu Deus. Cês entrou no mesmo prém, né? Ah, que susto, velho. O Kenzo aqui. Foi o N.A, mano. Foi o N.A. Nossa, mano. É o N.A, mano. É o N.A, mano. É o N.A, mano. É o N.A, mano. Então eu roubou o N.A, mano. É o N.A, mano. Tem alguém aqui, mano. Tem alguém aqui, tem alguém aqui, tem alguém aqui. Mata, mata. Chega de morte, mano, pô. Matei! Aê, caramba. É bot ainda. É segundo jogo ainda, seu, Riga. A gente só joga outros bot, mano. É bot? Não parece bot, não. Ele tem mais skin da hora aqui. Ah, mas os cara é tudo ruim. É que os cara é muito ruim, Riga. Não tem noção. Eu já peguei uma armazuda, cara. Essa casa aqui tá boa. Mano. Tô ouvindo um monte de tiro aqui, velho. Aqui, ó. Tem um cara aqui, ó. Tem um cara aqui, tem um cara aqui. Tem outro cara aqui. Eu vou morrer, velho. Cadê você? Tá aí, tá aí, tá aí. Cadê, caralho? Não, que riso. Não, que riso. Criu uma escada. Mano, você tá aí, Riga. Você tá na PQP, velho. Ei, velho. Nossa, entrou aí dentro. Eu tô aí, caralho. Morri, 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 morri. Matei? Não, não. Matei, velho. Que isso, mano. É meu, é meu, é meu. É meu, é meu, é meu. É meu, é meu. É meu, é meu, é meu. Pô, que isso é ladrão de farm? A vida não me matou de arma, velho. Toma, esse daqui eu deixo. Esse daqui eu deixo. Ó, me dá a vida aí, Vitor. Não, não vou botar a arma, não. Ah, não. Eu peguei um. Aí, me dá esse aí, que é melhor, né? Isso daqui é um marmo, Breno. Não, tem uma arma. Nossa, que é com falta de vida, mano. Nossa, como eu não te matou, mano. Ó, eu te dou um presente. Mano, eu... Ó, ó, Breno, um presente, um presente. Mate esse cara aqui, velho. Ele tá viva ainda? Ah, velho. Tá me gateando aqui. Eu nem vi ele, velho. Esse aqui serve pra prazer em ninguém. Nossa. Que isso? Tem nada aqui. Vai, eu vou... Ah, tem como achar coisa na parede aqui? Não. Pode errar o sol aqui, Niso. Acabou de errar a arma aqui depois. Mostrou onde tem? Não. Nossa, é verdade. Eu vou trancar o rio aqui, mano. Calma aí. Ai, eu me tranquei. Calma aí. Não. Ih, como vai pra subir? Aperta aqui. Na, mano. Na, velho. Valeu, velho. Ai, caí. Tá bom bugado aqui, velho. Tá bom bugado. O cara entrou no buraco, velho. É mesmo que eu tô indo. É mesmo que eu tô indo. Ai, tá bom, eu tô com um buraco. Ai, caralho. Tava bugado aqui, velho. Porra, aqui é matarubo, tá ligado, velho? Porra, velho. Os caras ficam presos, aqui não sabem. Pô, tá longe da safe, vamos embora? Calma aí. Eu não tenho arma. Acabou muito de chegar, velho. Eu já tenho. Tem que tomar um cara aí, velho. Ó o cara pegou a bala aqui, mano. Absurdo isso. Tem um baú aqui, velho. Mano, eu vou jogar essa vada de pesca fora, mano. É, mano. O cara tá trolando. Você pesca feio, a gente consegue fixe. É isso. Aí, eu só aqui, beleza? Pô, aqui o farm tá bom. Ó, tem arma aqui, Riga, se quiser, mano. Aonde? Aqui, ó. Onde eu tô. Não sei se tem arma. Eu tenho, mas acho que essa é... É SMG de pertinho, velho. Pô, tem gente aqui. Tem gente aonde? Aonde? A gente vem dessa casa, quem? Aí, vem? Tá, tá, tá. Tá aí fora, tá aí fora, tá lá de fora, tá lá de fora. Tá, tá, tá. Tá lá de fora, tá lá de fora, aqui, ó. Tá bom. Matei, matei, matei. Nossa senhora, você é bom. Ah, você é bot. Todos são botes aqui, velho. Tá ligado. Matou todo mundo? Ó, dá escudo aí, dá escudo aí. Tá aí, tá aí, não. Tá aí, tá aí. Pega aí. Ó, Gu, pega-se. Escudo aqui, ó. Cadê? Aí. Ó, vambora, vambora. Ó, tem um negócio aí, ó. Ó, louco. Ó, essa arma aí, ó. Essa verde é boa. O que que 5 faz aqui? 5. É granada. Ah, é granada? Faz um clone de posto. Quem que pingou lá em cima? Foi o Breno. Mano, a gente tá indo pro... Vambora, vambora, vambora. Pra que lado que a gente tem que ir? Ah, aqui não dá. Não dá pra pegar? Não, porque tem esse negócio. Ai, peraí, peraí. Pra onde que a gente tem que ir, Breno? Pra linha reta lá, tá indo. Ah, então eu tô indo pro lado contrário, velho. Os caras não. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora bastante recurso aí, mano. Pra eu fazer um bar, mano. Tô com uma boi de uso, cara. Você que tá atirando? Você que tá atirando, velho? Não, era o 15. Isso. Farmar recurso? Tô farmando aqui, concreto. Ah, tá farmando. Isso, farmando. Eu dou recurso se achar, velho. Você tá com uma espada, Fih? Eu? Eu tô. Aí, vamos dar um fora, hein? É, vamos dar um fora. Ô, Breno, Breno, vamos, vamos, vamos. É o carinhão lá, quem? Quê? Ô, busca a gente aqui. Nossa, ferrou, ferrou. Isso, os caras já tá de bar, de barney, mano. Vambora, vambora, vambora. Os caras tão de helicóptero? Não, 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 não. Aí, vambora, vambora, vambora. Não sei, não. Ó, os caras tão na, na, tá comendo uva lá, velho. Eita, mano, tá muito rápido esse negócio aí. A gente vai morrer, Vitor? Não, tá rápido mesmo, né? Vamos pegar o carro, é isso. Nossa, o cara tá de carro. Busca a gente, busca a gente. A gente tá, ele é lerdo, ele é lerdo, tá com pouca anos. Eu vou a pé, eu vou a pé, vem. Eita, tem alguém estrando. Tá aí, tem cara, tem cara. Nossa, o caminhão ruim. Peguei, peguei. Cadê o carro, cadê o carro? Nossa, eu caí, velho. Eu caí, eu morri. Eu não, ô, não deu pra ver esse arranco aí, velho. Não. Ainda bem no chão. Tá, 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 vou te pegar, vou te pegar. Tá saindo, tá, tá lá dando, porra. Tá lá dando, velho. Mano. Calma aí. Tá dando, porra. Vamos, Breno, vamos, Breno. Não vai dar tempo. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Ah, velho. Não vai dar pra cunhar. Não, mano. DNA, velho. Vai, Breno. Eu não sabia que acontecesse isso aí. Eu não consigo te pegar, velho. Eu nem vi esse barranco, velho. Ó, tô te revivendo, tô te revivendo. Tá parado, mano. Mas já é, eu vou rir, já é. Não, mano. Vai viver você, caralho. Vamos me cuidar aqui. Vem qual? Não sei. Aí. Ah, né, velho. Mano, pega o cartão, pega o cartão. Ah, mano. Olha a situação que os caras me veem, velho. Ah, mano. Ô, o cara ficou nadando, velho. Como que faz pra eu mudar de tela? Ué? Como que faz pra eu mudar de tela? Faz pra TAB. TAB? Ou atirar, atirar, atirar. Ah, não. Aqui, ó. Companheiro anterior. Deixa eu viver, mano. Nossa, ainda vem. Tem um cara lá em cima, velho. Ô, você tem vida aí, alguém? Eu tenho, eu tenho. Ah, eu me dei tiro. Tá lá na frente. Tá lá na frente. Mano, você... Minha, velho. Ok, deixa eu fazer o seguinte. Ah, tu... Nossa, tem aqui que eu dei isso. Vem, Vitor. É. Mano, vocês estão... Tem uns caras aí na sua frente, velho. A gente sabe. Não, é um peixe? Tem um cara aí. Ai, derrubei. Você recuperou, Vitor? É, eu derrubei o cara, mano. Não, ainda não. Mano, como que revive o Riga? Tem que ir num ponto azul. Vamo ali, ó. Na água salgada, que daí você revive, ó. Mas tem um aqui do lado, porra. Não, mas vai fechar safe já daqui a pouco. Ah, tá bom. Verdade. Agora ferrou de novo, já tem que sair com ele, ó. Pega aquele carro ali, ó. Vou pegar o carro, mano. Pega o bol... Aqui, ó. Vem aqui, vem aqui, vem comigo. Tem o barco aqui, ó. Ah, vamos, vamos. Ah, mano. Fui de base, velho. Vem, vem. Cadê? Cadê? Ai, não consegui entrar, velho. Tem espaço. É, porra. Só vai, só vai. Go. Vai, vai. Só vai, só vai. Só vai. Ih! Não, vai reto, Breno. Ele anda na pista, mano. Vai, vai, vai. É, mano. Vai. Nossa, vai enlinhar, né, velho? Ai, não vai. Deixa eu dividir. Vamos, vamos, vamos. Ah, mano. Quem vai nem pegar o carro, velho. Ah, mano. O cara é top, velho. Ah, mano. O cara é meame, mano. Ah, não é nem passar o rio agora, velho. Agora eu morro. Ó, pega o carro ali, ó. Tô vindo o carro. Ah, ali, ó. Pera aí. Vou me salvar, mano. Falou pra vocês, velho. Não, eu tô atrás de você, eu tô perto. Tá bom, então. Bora. Me salva, me salva. Pera aí. Pera aí, vem, vem. 3. Vai, vai. Nossa, ele tá bem longe, cara. Fala com você. Aê, Breno. Me salva, me salva. Ah, tu tá vendo? Mano, eu não vou parar. Que é isso? Você é o comentário da minha vida. Vai. Vai, 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 vai. Pera aí, deixa eu curar, deixa eu curar. Não, não. Vai, vai, vai. É, ó. Reboote, transmetos, é isso. Ah, vou morrer. Ah, vai, vai, Vitor. Vai, Vitor. Boa, Vitor. Vai, Vitor. O cara que tá na frente. O cara que tá na frente aí, viu? Ai, eu quero que tá na frente. Ai, eu quero que tá na frente. alguém tem cura, alguém tem cura, eu tô com 10 de vida vai, vai, vai ai, meu Deus olha os caras, 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 caras o cara tá vindo, ah não, tá, parou cadê? cadê? tem cura aí, tem cura aí, mano? o cara tem cura ali, vamos pegar oh, me dá uma cura aí, mano, com 10 de vida, vai lá pra você ai, eu peguei nada e minha arma tem cara aí, não tem? vambora, vambora, vambora dá cura cadê, pão, atirando dá o Kenzo, tá matando o tubarão, mata o tubarão ah não, eu matou é isso eu preciso de cura, eu preciso de cura eu tenho aqui, mas vambora, vambora é o Red Moinho uh, tô voando onde vai, ô Riga, marca aí, mano, a gente tem que ir pra curar você ali, ó, 200 eu tive o meu podcast ali, ó achei, achei na cidade do Aquaman onde? ah, pode pá, pode pá eu marquei aqui ó, vou te salvar aí, Riga eu preciso de cura muita cura aqui, ó, Riga, tô chegando chegando, mano, cadê cura? mano, esse mundo é muito diferente, né? eu já sabia mas o mapa sempre muda, ou é? muda eu acho que é não sei acho que é muda, muda vou tropar uma arma pro C, aí, Riga sabe que eu preciso de cura? cadê o? ah, vai aparecer vai aparecer, ó, tem uma arma aí embaixo peguei, peguei, peguei oh, shootzinho aqui, mano, peguei ah, o Breno tem cura cura, eu tô de cura, ninguém tá me escutando eu tenho cura, eu tenho cura o cara não dá, mano, o cara tá correndo a gente, velho quem vem aqui, eu dou aqui, Breno, tô aqui já, velho o Breno, Breno? o Breno, o Breno, é o Breno aqui, mano Breno, tá aí, cura? não, me dá, me dá, me dá, me dá oh, tem uma arma, uma arma dourada, roubaram a arma dourada, o buçal pegou oh, dropa 110 pra mim de ferro ah, me dá cura, me dá cura, por favor, me dá oh, dropa 110 de ferro pra mim, Breno, 110 de ferro de ferro? eu tenho 90% só dropa, dá pra, dá pra, dá pra, dá pra, aqui ó, dropei tudo aí, ó oh, Riga, dropa aí oi, ah, ok, já potei ah, não, madeira, madeira eu dropei tudo ali, ó e ferro, cadê, e ferro também, mano não tem, tem o zero de ferro ó, velho eu dropei ferro ali, porra cadê, caralho o rio, o rio, o rio eu dropei, velho tem alguém atingindo ah, mano, nem nada tem alguém atingindo em você de onde tá vindo? lá de cima, lá de cima, lá de cima, lá de cima vocês tão vendo, né? eu tô, eu tô, eu tô oh, como eu errei acertei, matei, matei foi eu, foi eu tem outro, tem outro tem outro, tem outro ah, tô vendo, tô vendo derrubei, derrubei vai ganhar mais uma, será? ô, Breno, Breno oi, tem um cara aqui, ó será que a gente vai ganhar mais uma? acho que vamos AAAAAA ganhamos ganhamos que isso? ganhou é os bots, mano tô falando sem é os bots ganhamos ganhamos os bots é muito ruim, velho respeita tu tá quase vai, quase é isso, ganhamos vai começar daqui a pouquinho o campeonato vai começar o campeonato daqui a pouco vai começar o campeonato prepare-se é, daqui a pouco, não Mano, mas daqui a pouco é o Neymar, velho. Não, Neymar é as quatro? É, Neymar é as quatro. Passar um pau, né? Neymar, Marinho, Marinho. Marinho, ó. Caraca, hein. Caraca, isso é muito bom, cara. Nossa, o Renan matou um bot, conseguiu, mano. Eu matei cinco bots. Então, mas eu dei duas assistências. Nossa. Caraca, caracoles. Eu acho que agora vai pegar os players, velho. Agora, porque tá começando a ganhar duas, né? A gente vai ganhar duas, mano. Agora vai começar a ferver o nariz. Aqui, ó, 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 Breno, Breno, Breno. Na minha frente, exatamente aqui, ó. Olha pra mim, olha pra mim, fica parado. Olha não, olha não, olha pro outro lado. Olha aqui, aqui, ó, calma. Ignora, hein, ignora. GG! Espera aí, bate aí! E aí, onde vocês vão? E aí, bora de queda aí, mano. Olha aí. Nossa, pertinho. Vou no rosa, mano. Ei. Isso. Meu Deus. É isso? É isso, é isso. Alô. Tá na fazenda, Breno. Nossa, eu tô caindo lá na... Nossa, como chama mesmo? Sítio do Riga, mano. Como que chama mesmo? Fazenda de abacate, velho. Que enorme. Nossa, tem um cara aqui perto, velho. Tem um cara aqui perto, mano. E aí, mano, a gente mata. Cadê? Ah, tá cedo, pô. Ah, só mata eles, mano. Pedra na cara. Tô indo nessa casinha aqui, nesse celeiro aqui, ó. Ó, eu tô indo nessa daqui, ó. Não, ô, ô, Victor, não rouba, não rouba. Mas eu não vou roubar, eu vou pegar. Você que vai roubar de mim se eu pegar. Não, antes eu já tava pensando pra cá. Ah, mas aí eu cheguei antes, né? Não. Não tem nada aqui, velho. Alô. Aqui não tem nada, tem um baú. É meu. Ah, achando com uma arma bom. Para de chorar, mano. Achei na porrada, velho. Deixa eu ver só. Que isso, agressivo, agressivo. Que isso. Colocaram uma bomba lá em mim, mano. Claro. É isso. Tem cara aqui, tem cara aqui, tem cara aqui. Mata, mata, mata. Cadê? Chegando. Achei, achei. Cadê? 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 Derrubei um. Tem o seu, tem o seu. Derrubei outro. É isso. Vai de morte, vai de morte. Opa! É isso. Ah, eu tô pegando fogo. Quem tá aqui, mano? Ué? Quer arma aqui, ó. Pega a arma aqui, ó. Que isso. Pega a arma aqui, jogando. Eu tenho arma, eu tenho arma. Eu tenho arma. O milho. Quero milho. Que isso, que isso, que isso? Quem tá atirando? Acho que fui eu, velho. Quem tá atirando, velho? Não sei. Só eu. Aqui, um cara aqui, ó. Aonde? Eu tô cego. Acho, velho. Eu tô cego. Hã? Ah, é na casa. Tá aqui fora, velho. Aonde? Aqui, debaixo. Aonde, velho? Deu bem, deu bem, pô. Por que você não matou ele, mano? Mano, porque tinha dois. Um de cada lado, velho. Aonde tinha dois, mano? É, eu adianto. Olha esse cara aqui, ó. Eu matei. Tem uma futebol de medalhadora aqui, ó. Eu matei o cara, ele tava atirando pra mim, velho. Ele ia, velho. Eu tô procurando dois lados, velho. Eu não conseguia ver de onde tava ali, mano. Nem bicho, cara. Olha o helicóptero, helicóptero. Cadê, 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 mata, mata, mata. Atira. Meu Deus. O que vocês tão fazendo, gente? Tem helicóptero, velho. Tem helicóptero, mano. Tem helicóptero. Ele pousou, velho. Pô, vou ruxar ele bem aqui, rica. Vamos, 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 vamos. Cadê, 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 cadê? Agora, agora, agora. Olha, mas eu tô sem shield, velho. Ah, mano, vai na boa, velho. Eu tô. Eu tenho o saldo fogo, velho. Calma que eu tô longe, tô chegando. Então, tchau. Tchau. Cadê? Nossa, cara, tá mal longe, velho. Os caras fugiram, velho. Cara, com medo. Nossa, eles tão muito longe, velho. Tá muito longe, não consigo acertar. Ó, tem tiraleza aqui, velho. Cadê? Cala aí, cala aí, cala aí. Ali, ali, ali embaixo. Aonde? Nossa. Que isso é bot, mano? Ó o carro, ó o carro, ó o carro. Cadê, cadê, cadê? Nossa, vamos ali, Victor. Matei, matei. Tem um carro, tem um carro aqui. Você viu, né? Eu vi. Ah, ele fugiu. Ah, não adianta. Ah, bora. Tem um carro ali embaixo. Nossa, tem vários. Dois, 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 dois. É bot, é bot. Aquilo é bot. Ah, é? Aham. Ai, tá tirando? Eles dropam, eles dropam. Não, mas é bot do jogo mesmo. O que tá com exclamação é bot. E acabou a munição, Riga. Tem que botar, moço, acabou. Ai, carro, carro, carro. Aonde? Ah, não, o cara, tem bala aí, Riga. Dropa umas balas de M4 aí. Tem um cara aqui embaixo, a pressão do meu? Tem um carro ali em cima, ó. Tem um carro ali em cima. Ah, moço, quero bala. Aqui, aqui, aqui. Dá shield aí, dá shield aí, dá shield aí. Tá louco, mano. Não deixaram nada. Não, porque eles não. Aê, tô... Eu tenho uma bazuca, ó. Que isso? O avião. Cadê o avião? Ali, ó. Aonde é o avião? Ó, mas um helicóptero aí, ó. Cadê? Ô, Breno, Breno. Breno. Olha aqui, eu só tenho. Ó, uma bazuca. Ó, acerta, acerta o... Ali em cima da árvore, em cima da árvore, quem é isso? Pera aí, pera aí. Que árvore? Que árvore? Que pariu, tô mentira, mano. Que que é isso? Tá tirando, Riga? Eu não sei. Tem um cara em cima da árvore ali, tem um cara em cima da árvore. Nossa, é verdade. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Ai, ai, acertou, acertou, acertou. Tá acertado, acertado. Knockout. É, demorou. Tá matando lá, velho. Caiu, caiu, caiu. Como que ele tá no meio, velho? Ele pulou ele, quatro, provavelmente. Destrar a árvore. Bala! Nossa, que isso? É isso, bala. É isso, quem tá jogado aqui, velho? Aqui, aqui, aqui. Alguém quer cura aí, mano? Eu quero... Eu quero... Que isso? Mas tão jogando um negócio aí, velho. Sim, velho. Me chama quem tá jogando. Eu tô preso ali, tio. Ó, ó, ó. Ah, mas aí você pediu muita coisa, né? Sabe quem tá jogando? Ah. Começa com o quê? Ai, cortei, 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 cortei. É nós, é nós. Ô, Breno, Breno. Não, tem ele próprio em cima de nós. Breno. Mais um? É, olha lá em cima. Ah, tira nele, tira nele. Sabe, ó. Quem sabe que eu tava aqui, que tava atirando. Ó, quem tava atirando, começa com o quê? Tá muito alto. Com o quê? É. Ficou com o K. Ah, desista. K, K, K. Oh. Ken. Kenzo que tava soltando. Ah, era o Kenzo. Era eu, tava pixando. Ah. Na case, mano, vou recortar, afinal. Ó, tem uma vida aqui, ó. Ah, vou pegar. Pega aí. Olha a shield aqui, que bonita. Quero shield. É, tudo meu, mano. Vou ficar rico de shield aqui, velho. Mano, alguém quer gasolina aí? Gasolina, mano? Não tem... Tem helicóptero aqui em cima, mano. Alguém sabe que o helicóptero é difícil? Eu sei... Mano, como assim difícil, velho? É, olha o helicóptero, ele tá bugado, velho. Nossa, eu construí uma escadinha aqui, ó. Que isso. Caiu na cabeça. É isso. Onde quer ir? Me espera, me espera. Ah, não, o cara tá drolando. Não, me espera. Mano. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Onde vai? Bora, drop. Bora, drop. Bora, bora. Tem alguém lá embaixo, ó. Não, antes. Não, não tem, não, tem não. Pode ser. Aqui é o drop, aqui é o droga. Aqui é o drop. Aqui é o drop. Aqui é o drop, cara. Tá lá em... Mãe. Ah, tá lá em cima. Que isso, não é drop não, mano. É sim, ali, tá lá em cima. Tem um cara atirando, tem um cara atirando. Ali em cima. Mano, falou. Nossa, mano, ali não dá pra enxergar. Caiu, o drop. Tá caindo, tá caindo, tá caindo. É, eu falei, velho. Pô, cara, pegaram o shield, velho. Pô, que isso. Aqui, ó. Pega a epic aqui, mano. Pô, o cara pegou minha arma, mano. Porra, velho. Nossa, que... Mano, safado. Cadê? Tô atirando em nós, velho. Pô, Bruno, só vaza. Oh. Tem um cara ali na frente. Me espera, me espera. Aí, pô, 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 vai, vai, bora, bora, bora. Não, ele é a Breno, mano. Ele é a Breno, mano. Ah, não, Breno. Por que que isso? Sobe, Breno. Aperta o botão. Onde é tirar, mano? Sobe. Ah, não, mano. Nossa, é batendo. Ai. Que criminoso, velho. O cara tá fugindo da batalha, velho. Aperta a contra, Breno. Aperta a contra. Tem um cara branco aqui, ó. Aonde? O que é, gente? Ah, gente, eu tô atando ali embaixo, ó. Tá em cima, tá em cima, tá em cima. Vamos pegar a altura. Não tô... Mano, o Breno tá... Não dá pra ver, Victor. Matei, matei, matei. Eu matei um, matei um. Nossa, tô caindo. Cadê? Cadê? Cadê o outro, cadê o outro, cadê o outro. Matei, matei. Eu quero bala, bala. Mano, tem várias balas aqui, velho. Peguei, peguei. Ah, tem mini shield aqui, mano. Eu quero, eu quero, eu quero. Nossa, eu... É isso. Não, me espera, me espera, me espera. Não, me espera, Victor. Ah, esse helicóptero tá morto já, mano. Ele vai explodir no ar, tô falando, né? É? Mas tá long, né? Ó, quem quer shield aqui, ó. Pega shield aqui, ó. Ah, não agacei. Não, para de tirar isso, gente. Tem um cara em cima do morro. 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 O que morro? Ali, ó. Ai, 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 ai. Tá ótimo. Ali. Tá ótimo. E agora, pô, que cura? Ah, mano. Pô, cê matou o helicóptero, velho. Ele tá com nada de vida. Dei 96, velho. Também, dei bastante dano, velho. Ele tá morto, eu acho, pô. Puxando, velho. Puxa ele, puxa ele, puxa ele. Ah, peraí, peraí. Cadê o cara? O cara fugiu, mano. O gol nocauteou ele já. Já? Ali, 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 ali. Mas tá engatinhando. Matou? Não, não. Tem dois aqui na minha direção, onde eu tô olhando, velho. Eu sou o branco. O branco. Desce, desce, desce. Lá, lá embaixo, ó. Nossa, tem um spar, velho. É, matei, matei. Tem um outro, mas... O rio, lá do rio tem. Sim, 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 eu vi, eu vi, eu vi. Eu atirei nele também. Aí, ali, ali, ali. Acabou não sei. Derrubei, derrubei o outro último. Agora corre pra ti. Nossa, tem mais um. Tem uns caras aí do seu lado, de vocês, ó. O Kenzo, o Kenzo. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. O Gugu, vem aqui, vem aqui, vem aqui, ó. Onde, velho? Do lado não sei, né? Do, atrás aí. É o Kenzo? Tem um atrás. Não, mas tem um cara atrás ainda. Nossa, velho. Verdade, tem dois aqui, Victor. Victor, Victor, Victor. Vai, 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 vai. Baixa, 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 baixa. Calma, calma, calma. Tam morrendo. Tam morrendo, tam morrendo, tam morrendo. Ai, morrido. Matei, 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 matei. Pega meu cartão aí. Morri. Ah, mano. Veio três, mano. Eu tava... Eu falei pra você que os caras estavam ali, mano. Gabo, Gabo, Gabo. Ah, não, eu tava com... Olha o meu loot, Victor. DNA, mano. Travou. Ah, eu tava com o loot mó bom. Tá bom, viu? Travou aqui, velho. Ah, tava com o último bom Você tá andando ainda, ó Aonde? Pra mim, você tá andando, ó Aí, travou Ah, ele já jogou, né, mano Você tá mirando, Victor Você tá girando aí, ó Virando, virando, viu Tá girando, mano Não, mas eu e ele tá bugado, mano Ah, tava com o último bom Olha isso, Victor Não tem problema, 15 Acontece, a vida é cruel, velho Como assim, lagou a internet? É, lagou, mano Bugou aqui, mano Morreu Ah, voltou, voltou, voltou Ah, voltou, eu tô morto Morreu Morreu, quem é isso? Morreu Tem cara aí, Victor Nossa, what the fuck Calma aí Ô, Grindo, ajuda lá, Grindo Gritinho, ó lá, lá Ó É É É É Calma aí Victor, pega o meu cartão Pega o meu cartão Brindo, brindo, brindo Brindo, 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 brindo Não fugiu, velho Ah, brindo, você foda, mano Brindo, tem um cara até de cima, velho Brindo, tem um cara até de cima Brindo, cara até de cima Atrás da frente, velho Aí, ó, aí, ó Ah, eu não consigo, Kenzo Não consigo nem me salvar, mano Ah Nossa Podia pegar o meu cartão Ah, morreu Morreu, morreu Pega o meu cartão e volta Pega o meu cartão e volta Não dá tempo, Kenzo Olha a minha vida Ah, acabou Ah, velho Ah, eu tô falando a frente Ah, eu tô falando a frente Eles não sabem, eles não sabem Eles não sabem, eles não sabem Eles não sabem Eles não sabem sim Ah, eu tô falando a frente Cadê? Aí, ó Tá do outro lado Aí, aí, aí Ali na água, ali na água Não é, velho Tem um cara aqui ainda Calma aí Não, tem nada Cadê? Tá lá em cima, lá em cima Ih, os cara é muito bom, mano Calma aí É que esses caras são bons mesmo, velho É, mano Ah, não, mano Olha esse safe Batendo de novo aqui na minha bunda, velho Nossa, você vai morrer nessa passagem Agora não Ai, ai, ai Nossa, ele passou em lá Ah, tá aceito, tá aceito Tô atindo assim Nossa, sacosa, velho Eu vi, eu vi Morreu, Victor Falou Ai, ai Ah, o cara na frente, amigo Nago, 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 nago Costas, costas Ih, morreu Nossa, esses caras são bons mesmo, velho Ah, segundo Na, mano Na, mano Ô, Victor Vê se o... Você vai dar o maior partido, velho Vê se o Bruno pode jogar Falou, né? Vamos pro campeonato Vamos pro campeonato Ah, tem campeonato agora Ah, é verdade Pegar skin Vamos lá Mas tem que fazer o quê? Dá pra jogar em grupo o campeonato? Não sei Cadê? Campeonato aí, ó Nossa, ganhou isso Não entendi Ih, campeonato é solo Ah, é solo Campeonato é solo Já começou o solo? Já começou o campeonato? Como que vai? Mas coloca aí É o Kenzo que eu acho que tem que trocar Tenta trocar aí pra o campeonato Não, não tá Ah, não Troquei Vou botar o lobby aqui, como que faz? Ah, mas é solo, não é? É solo Ah, bora aí Ah, não começou ainda, Breno Começou O campeonato começou O campeonato começou Como que faz pra entrar? Tem equidade aqui do grupo? Não, não tem como jogar Ah? Deixa eu ver Não, então, joga o campeonato depois Volta É Ah, live party aqui, ó É solo É solo É solo Mas quem é 10 Quem é 10 Certeza? Certeza Só que tem que fazer um autenticador aí, ó Que porra é essa, mano? Que isso? Por que eu tô no grupo aqui ainda? Tem autenticador, Breno? Tem autenticador aí Lógico que não Dá pra eu jogar aqui, ó Se eu quiser Coloca jogar então Pra você ver Ah Ah, o meu nível de conta não dá, velho Nossa, joga com o Kenzo aí, ó Ah Joga aí, Kenzo Solo Por que não dá pra você jogar? Não, eu não O que é isso? Tem que... Aí, mano, ganhou um guarda-chuva novo, velho Ah, mano, não consigo usar Eu não consigo entrar, ó, Breno Pô, ganhou uma picareta diferente aqui, mano Ih, consegui entrar, cara Ganhei skin Vai, vai, vai Eu quero também, como vocês fizeram isso? Nossa, pelo celular Tem que fazer com você Como vocês fizeram isso? Fica entrar no modo, Keko Aqui, ó Keko? O que que é Keko? Keko? É nome, mano É apelido, sei lá, velho Olha, ganhei uns negócio épico aqui, velho Isso é bom? É É, né? É Vê sua roupa Que roupa que você tem? Roupa? Tem nenhum É Aleatório Aí, faz o da maçã Por que você não consegue fazer isso? Eu não sei Fala que o seu nível é muito baixo E qual que é o nível valor? Sei lá, velho Mano Fertas Não quero isso Carreira Entendi Tá entrou na partida, Breno? Não, não Entrou? Não Então, eu tenho que ficar aqui Mas não sei fazer isso Nossa, como que chama? É, por que que eu não posso jogar, velho? É, que troll, mano, esse negócio aqui É que sua conta é muito nova, eu acho, não é? Tipo, você acabou de pegar essa conta, mano Aparece, não era pra isso que tinha acontecido Eu vou sair, então, do... Ah, mano, ó Ah, como que faz esse negócio, velho? É esse jogo, mano Mano, esse negócio não funciona aqui Epic Games, Epic Games Você que mudou a tela, que é isso? É? Foi eu Eu não fiz nada Ficou no Fortnite, ela tá no Fortnite É... Eu não tive nada Eu não fiz nada Eu não fiz nada Pegar uns jogos de graça aqui na Epic Games É... Ah, não é da Epic Games, né? A Fortnite, ou é? Ah... É? 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 Contigiu, Vitor? Ah... Acho que sim Ah... Eu não fiz nada É... Mano, deixa eu tá, não, não consegui não, velho. O meu tá, fila cheia, aguarde. Mano. Eu não sabia qual que é o meu código de segurança, ele não falou onde vai mandar, velho, pô. No Authenticator, pô. Ah, sim, mas tem que baixar o negócio? Tem. Ah. Deixa eu jogar aqui, ó, Fortnite. Fortnite. Ah. Ah. Vai, mano. Que isso, a fila tá cheia, aguarde. Não vai, velho? Pera. Nossa, demorou demais, quem é isso? Eu sei, velho, tem coisa que demora, velho. Tem coisa que demora de nove horas. Ae, agora tá indo. Aí, ó, espera que aí um dia vai. Ah, aqui, ó. Ah, mano. Você conseguiu? Não. Não, mas o que é isso não vai conseguir sozinho, tem que fazer primeiro pra mim, pra ver como que faz. Hã? Você tá jogando aí, já? O cara tá rindo aí, mano. Ah, velho, coisa bugada, mano. Ó, fala pra você, velho. Aí. Ae, foi. Tá na partida? Ô, Breno, eu tenho que jogar mais dez pra conseguir, velho. Tá pareando. Ô, Breno, você já tá na partida? Ainda não, tá pareando aqui, aguardando o servidor. A cada minuto você já ganha um ponto, é isso? É. Caraca, é só ficar vivo aí, Breno. Constrói. Mano, pega um monte de recurso, fica fazendo um bloquinho em volta de você, tá ligado? Tá brincando. Ah, tá aguardando o servidor, tá bugado esse negócio. É, mano, vai começar o jogo do Neymar, velho. Falar pro cê, velho. Bicho, deu alguma coisa ruim. O ônibus de batalha estão lotados. Ah, que tal. DNA, DNA, mano. Ó, como que eu atentifico, mano? Ah, você tá um futebol futebol futebol. Eu ia falar que eu sou muito nível baixo, velho. É muito noob, velho, pelo amor de Deus. Ah, mano, esse é troll, velho. É troll, mano. Mano, mas eu tô nível 12 já, mano. Vocês são que nível? Eu já tô no 30, 36. Acho que 30, 30 e pouco. Eu tô no 36, 37, por aí. DNA, velho. Mano, tiltado aqui, velho. Mano, olha que tilts. É. É. Tô comendo uma maçãzinha enquanto isso. Ah, eu tenho que ter um e-mail aqui, ó. É isso. Mas vamos ver um solo aí, mano, que você aprende. Copiar. É, deu um pau nos caras, velho. É, Nani. Que? Alô? Ah. Que? Agora vai, agora vai. Que? cor velho para a tinta velho Cadê? Nossa senhora, é N.A, velho. Ah, não! Ah, não, não dá, velho. Desista. Olha isso. Que coisa bugada, velho. É, manda pra mim. É, apaga tudo. É, apaga tudo. Apaga tudo. É isso. Ai, meu Deus! Ah, que troll, velho. Troll, mano. Vou mandar uma reclamação aqui. Manda, manda. Relatório e feedback. Cara, não consigo fazer esse jogo funcionar, velho. Relatório e feedback. Cadê meu e-mail? Pô, tô cheio de novo. Pô, tô da hora. Ônibus lotado. Como você ganhou isso do nada, Victor? Só bom. Você conseguiu, Victor, entrar? Mano, tô querendo ativar a minha conta aqui, mas não tá indo, velho. Mano, eu autentifiquei, mas não vai, velho. Caramba, agora vai. Vitória Royale, um ponto. Eliminações, zero pontos. Colocação, zero pontos. Doze pontos máximo. Bora, galera. Vai dar certo. Vai dar certo. E aí, galera. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olha, gente. Olha, eu. Olha, eu. Para ficar. E aí, e aí, e aí. Let's play, let's play. Você já tá jogando, Breno? Tô. Entra na minha stream. Você já tá, você tá fazendo stream? Não, tô não. Ah, tá. Porra aí. Como que eu receio o meu autentificador aqui? Não, baixa o autentificador do Google. Authenticator. Nossa, a porra aí não é. Mano, eu vou mandar um hashtag free. Free Championship aqui, velho. Free Championship. Os caras não deixaram jogar, velho. Nossa, mano. Mano, roleplay, né, velho. É free. Não, não. Vou mandar um hashtag free. Mano, vou fazer uma hashtag aqui para rodar o mundo, velho. Hashtag free gaming, mano. É, mano. Foda. Como assim eu não posso jogar, velho? Não faz sentido, né, mano. Tipo, não tem nada falando que você precisa ter nível. É, é pra... Ah, tá que ser no celular, é isso, velho. É, tá que ser no celular. Ah, o cara não fala, mano. O cara tá tão um pouco específico, mano, pô. Ah, vou jogar uma sola aqui, então. Joga aí, opa aí, opa aí, mano. Mano, opa rápido, Riga. Ah, mas, mano, é que tem jogo daqui a pouco, né, velho. Tem, tem. Mandou no jogo, velho. Não, que isso, não dá, velho. Vale muito, vale muito. Mano, vai ser o único título brasileiro que o... Vai ganhar, vai ganhar, tipo, melhor do mundo depois, então. Vai ser, tipo, o último campeão... Não sei lá, o último... O que é? Bugou, bugou, bugou. Bugou, bugou. Bugou, deu tilt, deu tilt. Tiltou, velho. Nossa Senhora. Que amei. Ah, vai ser o último título brasileiro que a gente vai ganhar, mano. Por quê? Porque a gente não ganha mais nada, Brasil, velho. Tá louco. Que isso, meu? Tá lotado, não posso jogar, velho. Ah, não, esse Fortnite tá ligado, velho. Ai, velho, não é possível, mano. N.A., velho. N.A. É o Google, mano, Breno, é o Google. É, o... Baixa o Google Authenticator. Ele tem duas estrelas, velho. Ah, mas é esse aí mesmo. Eu uso esse aí. Tem um que é melhor aqui, ó. Ah, baixa o outro, então. Ah, vou baixar o Google, né, velho. Ih, quem é isso? Como eu vou fazer pra você? Eu não sei, velho. Ele tem que pegar o celular. Nossa. Ó, você baixa outro tipo de Authenticator. Acho que dá também. Eu não tenho celular. Por quê? Porque eu sou criança, hein. Minha mãe não deixa. Mas tá certo, né, velho. Ah, eu uso o do seu pai ou da sua mãe. É, você que usa o do seu pai ou da sua mãe. Ih, eu nem sei minha conta, mano. Por que não entra, velho? Não precisa de conta, pô. Mano, pra baixar no Apple Store, velho. Ah. Oi? Alô? Ah, mano. Você nem tem negócio pra baixar. Ah, mano. Por que eu não consigo... Qual que é a minha senha, velho? Ah, Deus do céu, velho. É isso. Ah, eu não vi já, mano. Já? Já, velho. É NA, mano. Ó, os caras colocam bem no meio do jogo, né, mano? É muito câncer isso, velho. Não consegui nenhum ponto. Que isso? Nossa, Breno. Você vai ficar... Mano, você tem três horas pra você que dá esse ponto, Breno. Que isso? Ó, eu tô com um ponto, eu tô com um ponto, um ponto. É, caraca. É só morrer e me ver de novo, mano. Mano, é três minutos, um ponto, pô. Nossa, você nasce, se mata e nasce, se mata. Rapidão, velho. Mas só que pra achar a partida tá demorando pra caramba. Não consigo colocar na minha conta a Apple, velho. Mano, mas o que aconteceu? A Apple não quer deixar o Fortnite no... Não é. Sim, mano. A parada é assim. Confei, Vitor. Mano, a parada é que o Fortnite... Quer dizer, toda loja de aplicativo no celular, sei lá, Steam, ela vai pedir, sei lá, 30%, tá ligado? De tudo que o aplicativo dela ganhar, tá ligado? É, pra você usar plataforma, né? Com aluguel, né? Sim. Aí a Apple sempre fez isso, 30%, assim como a Play Store. Só que aí a Fortnite falou, meu, eu dou o meu jogo de graça, vocês querem cobrar em cima do que eu ganho dentro do jogo, tá ligado? Basicamente. Calma aí, o quê? O Fortnite, ele queria... Ele não queria dar nada pra Apple e nem pra Google, tá ligado? Ah... Ela não queria dar os 30%, porque ela fala que o jogo dela é de graça, mas, mano, se ela tem, tipo, loja dentro do jogo, ela tem que dar, porque tá usando, tipo, a loja da Apple pra vender as coisas, basicamente. Aí deu briga. Mano... Chutei, velho. E aí? Ok. 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 Tá em outra partida, Breno? Não. É, foi, pô. Você falou que foi, Breno. 5, 6, 0, 24. Que? Foi nada, mano. A N.A., né, velho? Eu ditei errado, mano. Não. Colocar espaço? Não. Ah, velho, porque... Ô, desgrito, é. Ai, mano, eu morri, velho. Ah, não, velho. O cara ficou na colocação 90. Mano, o cara... Eu não entendi nada. O cara, tipo, jogou uma bomba. Eu matei ele. Aí, tipo, deu dois segundos. Explodiu. Tipo, achei que não ia explodir o negócio. Ah, velho, que trauma. A N.A., velho. Nossa, mano. Ah, Breno, não vai, mano. A N.A., velho. Essa jossa não funciona. O que você fez? Vamos lá. Ah, eu baixei o Authenticator. Aí, eu peguei o QR Code. Aí, ele mandou o código pra mim. Aí, eu coloquei o código e não vai. Não, mas você tirou a foto do QR Code? Mano, tirei, pô. E não vai, não vai. Tranho. Pois é. Ah, fora, 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 mano. Sério. É que é ridículo, velho. Agora foi? Ah. Eu não sei o que é isso pra tirar foto. É. Que isso? Demora muito, cara, pra caixar partida. É que o todo mundo tá jogando, né, mano? Nossa. Aí, foi, foi de novo. Foi. Mano, eu vou construir e ficar dentro da casinha. Então. Aí, eu consegui. Eu vou entrar aqui, ó. Vou te fazer pra você agora, Kenzie. Conseguiu o nível já, ô, Riga? O cara quitou já, mano. Não. Ele tá, ele tá no... No negócio ali. Tá na partida aqui, velho. Conseguiu já, mano? Hã? Conseguiu já? Eu vou jogar uma aqui pra ver se eu up, sei lá, velho. Nossa, eu pulei muito longe, trollei, velho. Nossa, como consegue fazer isso. Fui fazer um negócio e acabei trolando, velho. Stream de Fortnite dá dinheiro? Dá. Não. Vou fazer, então. Fala, galera! Quanto C.A.I.C. já ganhou, Kenzie? Quê? Quanto C.A.I.C. já ganhou? Ele ganhou oi só. Calma aí. Aí, Kenzie, foi. 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 É que no meu caso eu vou ter que ser carismático, porque bom eu não sou. Quem que é carismático? Eu vou ter que ser carismático, porque bom eu não sou. Ah, sim, mano. Você vai ter que ficar pelado aí, Breno. Ai, caramba, velho. Eu preciso cair um de mim. Essa daqui, essa dança é brava. Essa dança é brava. É. Mano. Brava. Aí, achou, achou isso. Achou também aqui, achou aqui também. Tem que ficar 10 minutos vivo, Breno, é isso? É. Só 10? Ah, meu Deus. Ai, perdeu. Suave. Suave. Ah, morri! Você foi o primeiro que morreu. Será que esse cara é bom? Ah, velho, eu não vou jogar campeonato. Não? Que nível você tá, velho? Tô nível 12, velho. Que nível precisa? Não sei, não fala, velho. Esse que é o troll, não fala nada. Tem que demorar um pouco mais pra morrer, eu acho. Não, cara, pegou minha arma embora. Não, velho. Aí, mano, ele jogou duas partidas e foi campeão já, velho. Não, mas aquilo era bot, era. Entendeu o negócio? Bot. Era todo mundo bot? Não, as primeiras duas eram. Mano, eram os caras de celular ruim, tá ligado? Basicamente. Ah. Gente, vai começar. Não pode chutar, não. Tô na mesma sala que o Kenzo. Fez os... Fez? Da hora, né? Da hora. Aí, eu ia te matar toda vez. Ai, meu Deus do céu. Jonato, eu tenho vida. Isso aqui é peito galáctico. Peito galáctico? Vai ser difícil. Ô, Breno. Oi. É difícil. Oi? É difícil esse campeonato, já que você ficou duas? O Breno morreu duas vezes. Foi o primeiro a morrer duas vezes, mano. Um eu morri, eu fui o primeiro a morrer. Duas vezes seguidas. Não. É que eu caí da árvore, fiquei com 109 de vida. O que? Já fui abrir o baú, o cara pegou a armadilha. NAB. NAB. NAB, né, mano? É estranho falar NAB. 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 NAB é melhor. Nossa, eu tô com muito medo, eu tô com muito medo, eu tô com muito medo. É, mano. Os caras constroem o jogo, mano. É que se você não sabe construir, você se peta, tá ligado? Mano, o foda é que só tem... Ah, tem cara de lugar, eu não caí, velho. Não, traga tudo isso aí. Ah, é? É, é que você não espiou o mapa. Ah, mano. Por isso, velho. Eu tava caindo nos lugares, mano. Eu tava indo muito nada, velho. Eu nasci e morri. Não, é que os lugares que a gente foi é o que tem mais casa, é o que tem mais loot. Cara, não tem loot aqui, mano. Tô chutado. Você tá jogando campeonato, Vitor? Ah, eu morri já, velho. Não tem loot, velho. Você morreu? Vou morrer, mano. Morri, porra. Nossa, eu fiquei em 90, velho. Não, não, tu tá falando de mim? Não, mano, eu não encontrava arma, velho. Eita, é difícil, pô. Pô, tem menos arma, não tem, velho. Não sei, eu sei que é difícil, não é fácil. Ó, o Ken está vivo ainda. Vai, Ken, eu acredito. Eu não acredito. Nossa, eu ganhei quantos pontos? Nossa, eu ganhei nada de pontos, velho. Eu não, eu não, eu não estou vendo. Ok. Deixa eu ver aqui. Como que chama esse campeonato? Free Fortnite Cup. Free Fortnite. Free Fortnite Cup. Nível... Free Pride. Pegar uma cereal. A cereal é um peor... Criar uma cereal. um baú, nossa, tô sem de shield eu já tô com shield meu medo, tá, eu tô até quase chorando quase quase ah, não, morri, morri, tô morto N.A. Ah, é muito difícil os caras tá com arma épica oi, 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 oi para de atirar, Kenzo eu não tô chorando o cara é mó viciado o cara tá com uma submetralhadora épica que isso ai, morri não sei, quase achei que ia morrer de queda ai, mano agora, agora é hora bem equipado e aí 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 os caras são muito bons então falei que os caras são próprios os caras são línguas dá baladinha nossa eles são muito bons eles são muito bons eles são muito bons né nossa mano eles controlem muito rápido eu atiro eles constroem você viu como é difícil não pelo menos eu encarei um aqui que era muito bom velho olha isso ele jogando que isso ele vai ganhar mano certeza ganhou já nossa eu peguei eu fui enfrentar ele é o melhor da sala você conseguiu matar alguém? não ele era o melhor da sala você tinha que ver ele jogando mano eu atirava ele construia abriu um buraco e me atirava ele saia eu atirava ele construia abriu um buraco e me atirava que isso não o cara era pelo amor de deus viciado velho então valei como eu vejo nossa tem um ponto mano lol o que acontece com 12 pontos? é 10 minutos é um minuto um ponto ou é 10 minutos um ponto? acho que 3 minutos um ponto nossa foda hein eu fiquei 3 um ponto é mano eu ganhei um ponto agora também velho e aí também é bom ó e é profissional eu participo do campeonato do campeonato do campeonato nossa tem fogo melo aqui velho tem fogo melo 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 não dá mano esse cara é muito muito op velho qual que é o lugar que ninguém cai não quero cair lá velho eu fico no final do mapa é mas eu acho que se você cair abriu paraquedas e demorar pra cair tá ligado você já ganha não ganha não sei ia se for mais 3 minutos não é é é como faz pra ver quantas pessoas tem vida é ali em cima do lado do mapa do mapa ali ó ah 32 mano eu não acho ninguém velho que trauma relaxa os cara te acha é os cara te acha é então tô esperando nossa tem gente aqui os cara tô na mesma estratégia de mim vai cair na pqp é verdade ah é agora tá caindo um minuto nossa é isso porra é o mapa tá fechando em mim o mapa tá fechando em mim meu deus corre negado corre negado eu quero ganhar aquela só só não é só demora muito eu acho velho não é vitor pode jogar em dupla mano só matar os cara tá ligado dupla mesma coisa ah eu caí isolado agora é isso porra é isso eu rolei mano eu rolei está� teo eita peo E aí E aí E aí E aí E aí E se matar ganha ponto também ou não ganha e Vitória Royale também Vitória Royale se eu não me engano é 10 Mas aí esse é o problema né É difícil demais Caraca tinha um safado atirando em mim velho Que absurdo Mata ele Não consigo achar ele velho É isso Bom foi pra safe velho Tô nem aí Você conseguiu matar alguém já a vitória Não ele era muito bom velho Eu atirei nele e não tinha me visto Aí ele começou a construir me rushou e me matou velho Porque se eu ficar ele sabe que eu não sei construir Ah mano deve ter ficado escondido velho É só 10 minutos Oi É só 10 minutos É que eu tentei tretar né mano Ah mano tô com dois pontos é isso velho Que isso ficar no rio recupera o shield? Não Depende do rio sim Tinha um rio recuperando aqui velho Ele fica 100% Aham Caraca Tem que ficar parado no rio No pântano aqui sei lá velho Tá bem aí Kenza O lugar que você tá aí ó Aí ó Kenza tá mó bem mano Kenza tá escondido no telhado velho Mano por que o Kenza pega uns cara ruim mano Os cara que eu pego É mano os cara começa a construir um monte de coisa Eu fico velho Ai mano da onde o cara me viu velho Ah aqui que muda Ah mano achei que era nesses botãozinho aqui do lado que mudava velho Mudava o que? Pra os negócios velho Tipo a desconstrução mano Não tava entendendo essas construção Mas tem as letras ali pra clicar É Aí com o botão direito do mouse você muda o Ah mano Peguei um cara mó bom aqui agora Ah morri Os cara do campeonato é OP velho Ah ficou com 80 de vida Nossa mano Pô não é por nada não Mas tinha um cara aqui mó bom velho Com as armas roxinhas Ah amarelinha velho Ah amarelinha Pog Amarela é Lendária lendária E eu tava com as arminhas podres aqui velho E eu matei ele ainda mano Tô com 3 pontos Tô com 3 pontos Tô com 3 pontos Tem um maluco aqui comigo já Vitor eu tô com 3 pontos Tô com 3 pontos Com nada de vida velho O cara me deixou muito sem vida O cara ele gosta Eu acredito mano Eu acredito Eu acredito É a vida Você aprende Tá bêbado Kenza Nossa 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 quase Ninguém velho Tá foda né mano Eu vou te dar Eu vou te dar Tô com 4 pontos Ai travei na porta. Eu vou ficar do lado, o cara vai matar, tá ligado? Poxa, achei um cara, achei um cara, vou matar, é isso. Eu confio, vejo a boca, eita! Ele sumiu, ele sumiu. O Shih Tzu? O que aconteceu que tá silencioso? É só colocar Shih Tzu. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Mata, mata, conseguiu, conseguiu. Vem, 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 bicho, vem. Eu matei, porra, é isso, carai! Mata, matei, porra! Era bot? Não, o cara era bom, mano. Eu não construí nada, ele construiu um monte. Aqui é bala, mano. Ai, morri, velho! O cara era muito bom, mano! Foda, né? O cara ficou visitando de muito longe, velho! Nossa, mano! Nossa, não, esse cara é bom, velho! Vou assistir ele jogando aqui, pra ver aqui. Aprende, aprende. Aprende? Ai, eu tirei! Nossa! Pog, matei um, mano! Ô, Vitor, você sabe editar? Oé? Sabe editar? Editar o quê? Olha aqui, ó! Ó, ó! Ah! Ah, eu não sei, eu não sei! Eu não sei! Sem nem construir, mano! Tá, mano! É complicado, velho! Quem é o Itavo? Boa! Foi bem, mano! Você não consegue jogar já o campeonato, velho? Sei, deixa eu ver! Que nível você tá agora? Sair da partida! Opa é rápido! É, opa é bem rápido! Mano, agora é Neymar, já! Neymar, Neymar! É Neymar, né, mano! Com a base daqui eu também vou ver Neymar, velho! Se viu, vai passar no YouTube também, Neymar! Ah, sempre passa... Ah, passa no Facebook também, passa e faz lugar! Mas é boa a qualidade, velho! Ah, esporte interativo! Ah, esporte interativo! É verdade! Não tem que pagar essa porra, não? Não, é de graça! No Facebook é de graça! Tá suave! Ah, o meu nível ainda não pode! Ah, desista! Não vai dar pra jogar esse campeonato aí, não! Eu já tô jogando! Mano, esse daqui é o rolê que eu ganhei, velho! Matei o mais pico do server já! Tá? Ô, Breno! Oi! Você não tá mais jogando! Achei um! Não! Eu mato! Vou matar! Eu quero matar! Ah! Ah! Tô muito orgulhosa! Tá safe! Ah! 58! Uma hora vocês conseguem! Ah! Olha só! Eu já matei o meu, mano! Tá com alto! Tá com alto! Tá com alto! Vitor! Não é igual o Florentino! Não aparece! Eu sei! Mas tem que olhar onde eu tô indo, né? É! Ah! Tô com... Quatro pontos! Esperando! Oi! Tô com quatro pontos! Quatro pontos! Quatro pontos! Ah! Eu quero ganhar muito! Não tem ninguém aqui, velho! Ah! Oh... Oh, Bruno! Oi! Cê vai achar os... Mar... Vai, po! Vão ver, vão ver, vão ver! O Breno é nem marzete também, mano! Eu não vou! Eu quero ganhar... Então... Cê fica jogando aí! Tarei! Ô, Riga! Cadê o Riga? Tá aí ainda? Ah! Ele clictou, né? Tava muito bravo! Haha! Muito bravo? Eita porra, tem um cara aqui, mano Nossa, rolou a treta Olha isso, construção aqui, mano Esse cara é muito pobre o construtor, velho O que eu faço isso com esse nível? Ele foi embora? Não sei, mano Quem é que foi embora? Ele tá andando vagarzinho Eu tô de camper aqui, eu achei um cara Mano, eu quero achar o que, hein, mano É melhor matar um do que ficar fugindo, velho Eu acho É, né Melhor é Melhor é matar Ai, cai, cai, cai Ai, N.A. Vitor Ah, todo mundo caiu no mesmo lugar Ai, eu tô fazendo a mesma técnica Minha técnica? Que técnica? Tá isolado O cara tá aqui, ó Mano, os caras tão mal trahardando, né, velho Ninguém aparece no mapa Já apareceu os caras no mapa Ai, eu tô fazendo alguém aqui Nossa Ih, ó onde tá a safe, velho Porra Freeplay, né, velho Sebra rápido Oh Puxa, achei Caralho Ó, tem 39 só, viva Se eu chegar mais perto de não morrer, tá ligado Terminar em 10, não é mais bom Nossa, mas ele tá na minha bunda já, né, velho Caralho Ai! Ah, tava... Nossa, os caras são muito bons, velho. Sim, os caras são bons, mano. Não, os caras são muito bons. Eu morri logo no começo. Tá safe, tá safe. Nossa. Ganhei mais um ponto. Tô com cinco pontos. Eu tô com cinco pontos também. Genial os dois, hein, mano. Um ponto. Nossa, daqui a gente vai jogar uns quatro pontos, mano. Jogar demais. Pô, o cara tem 42 pontos. Como assim, cara? 42. Tá, motão. Alp raro na cabeça. Mata quem? Ah, mata. Senhora, o cara construiu na base do inimigo, mano. Que jeito que eu vou atacar ele. Mano, o negócio é ficar no limite aqui da... da sola. Um XP. Por que não encontrou ninguém, velho? Caraca, você tá vivo ainda? Pô, tô. Tô, tô. 28 aqui, ó. 28 players, mano. Ó, tu vai conseguir, Victor. O segredo é matar o primeiro, velho. Matou o primeiro, você ficou sozinho no mapa, velho. E aí depois é só você ficar com vida, curar. Não, eu fico dando aqui que nem retardado, mas porra. Eu tô com muito medo, eu quero ganhar esse campeonato e ganhar aquele... Gostou. Você gostou daquele skin, ou, Breno? Do que? Aquelas que depois quando você... Você gostou dela? Tá travando o... O que é isso? Se eu gostei da skin do campeonato? É. Ah, achei legal. Eita. Eita, saúde, mano. Opa, cara. Nossa. E aí, 25, hein, mano? Quê? É isso, pô. Pô, eu? Eu tô dando na uva aqui, velho. Tem que comer maçã também. Comer maçã é bom, viu? Por quê? Ganho o quê? Tem mais chance de ganhar uns prêmios. Ah, é? Nossa, nem vi maçã nesse jogo, velho. Ah, mano, tem um cara construindo. Vai me ver, velho. Mano, não me vejo, não me vejo, não me vejo. É isso. Ah, ele não matei o cara, velho. Ele ficou com 20 de vida, tava sem arma. Nossa, vou morrer na uva aqui, velho. Certeza. Ah, não. Nossa, tá machucando isso, hein? Ah, não, tiltei, tiltei. Tiltou, velho. Tiltou, não vai morrer, mano, vai morrer, velho. Tiltou, não vai morrer, velho. Tiltou. Ah, acabou o jogo. Tiltou. Ah, você só pode jogar 12 partidas no máximo, velho. Tiltou. Doze? Então não adianta ficar morrendo muito, vou ficar de camper mesmo. É, mas ó aqui ó, pode jogar na missa. Nossa, velho, tem um... Nossa, ferrou, velho. Tem um cara aqui na minha frente, será que eu luto contra ele? Ai, velho, não matei o cara, mano. Ah, cara, ah não, cara. Mano, tem dezesseis players aqui comigo, velho. Tá bom, dezesseis... Ai, eu consigo. Ah, mano, essa coisa tá seguindo eu de novo, velho. Eu consigo, eu consigo, eu consigo, eu consigo, Deus. Ai, meu céu. Tô quase, quase lá, tô quase lá. É de esperar. Ah, ah, ah. Caraca, velho, que raiva. Ô, no, 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 que? Cara, tá fazendo isso? Eu quero ter mais, mantém. Matei mais um, porra. É isso, caralho. Caralho. Mano. Você vai ganhar muito bom, você vai ganhar o campeonato. É isso. Victor, eu confio. Se cura, se cura. Calma, confia. Cadê o 15? O 15 tá farmando ali, ó. Vou ficar de camper aqui. Ah, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Quantos pontos você ganhou lá? Ah, deixa eu ver. Como que vem? Gan 12, mano. Porra, velho. Ganhou 12? Não. Nossa, quem? O quê? 4? 4 pontos, tá bem. Começou o Neymar, né, mano? Não, 9, ele tá no 9. Ele tá com 9. Ah, ele tá com 9 pontos, Breno. Quem? Você? É, mano. Aí sim. Ah, velho. Que isso, hein? Você consegue, Victor? Vou ver o Neymar, velho. Você é louco. Vou começar. Depois eu volto aí. Depois a gente joga mais. Dulu. Breno, tá me sentando? Tô. Não me deixa sozinho. Eu não quero nem. Eu tô de camper. Não me deixa sozinho aqui não. Não sai. Não sai. Tá. Ah não, tem um cara aqui. Matei um cara. Matou? Matei. Aí sim. Finalmente, matei. Aquele cara, ele ficou parado, nem atirou. Ele ficou parado. Eu lag, será? Sim. Ok. Bem top. Claro. Então, se você não. De bem pra ser evolucionado, se você não fugir, o Tai virando da sombra da Leblanc também. acho que foi o que salvou o Tai. Isso que salvou o Tunes. Enquanto tá aqui, a tentativa do... Cara. No doente, né? De ir pra cima dele. E aí, ele consegue furir muito bem. O Revolta acaba saindo vivo. Acabou de ser. Ah, eu quase matei outro cara. 45 pedidas. Morreu? Morri. Tava com 45. Quase matei. Ah, eu vi ele que tava pulando, né? Tô vendo isso aí. Tô estranhando. Tá bom, tá bom. Tô com... Eu tô com oito pontos. Oito? Oito. Aí sim. Você tá com quanto? Tô com cinco só. Então, tem que ir jogando, cara. Tô jogando e batendo. E ir embora. Eu pego o item, fico ali onde eu tô pra tentar matar a cara ou se não tiver, eu fico. Entendeu? Essa é a minha estratégia. Nossa senhora. Meu Deus, eu quero ganhar muito essa skin. Ai, meu Deus. Tá minha dancinha aqui de vitória. Minha dancinha de vitória. Pum, pum, pum. Pum, pum. Pau, pum. Pau, pá, pá. Pau. Ai, eu confio. Quem sou... Você confia, Breno? Eu confio. Tô paradinho aqui, ó. Ai, eu vou ter um mais skin, né? Porque eu não tenho nem... E o mais skin é da hora, hein? É, é da hora. Tijam. 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 Demora pra cá, hein? Ai, a gente... Nossa, tem um montão de caras que eu caí. Ah, tem? Dois. É, dois. Eles estão... Ah, não. Caraca, eu não faço. Tá com três. Então, são esses aí os carregadores do tipo da cabra. Ele tá bem. A gente tem um monte de abate. O tipo da cabra, ele tem três abates no mal. Cai, vai, mas ele tem um monte de que a gente tem um monte de que a gente tem um abate. O meio tá muito bem nesse jogo. É o momento pra eles ficarem. Pô, tem que ele ser, tem que decolar e dar vantagem pra gente ter que ser assim. A gente tem um monte de dragão que a gente vai ver agora. Aí, vamos pra cima. Legal iniciado, já, mas... Tudinho. Tudinho, lá. Teste, calma. Tudinho, reflete, faz a... Volta, tenta, pega o flan. O touch foi encontrado. Ele morreu, aqui é o esposo. Por enquanto, ninguém morreu. Ai, 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 ele tá aqui. Matei! Matou mais um? Matei mais um. Ai, ai, ai. Opa, fome. Vou curar. Ah, posso cuidar. Abate aqui. O que é isso? Não, não é melhor! Agora isso é o que maior é o que? Ele está falando! Nice! O que é o que? O que foi correndo agora? O que foi correndo agora? O que foi correndo agora? Correndo! Tchendo-te levar a casa! Oh! Fala-me! 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 O que é o que você está assistindo? O que é o qual? Oi? O qual? Não, eu estou assistindo loL é legal o campeonato o eu eu quero ganhar nove pontos tá com nove é bom bom eu tô com cinco já 10 pontos 10 pontos nossa 10 agora tem que jogar 5 partidos ai meu Deus ai meu Deus ai nossa senhora eu ponho aqui em quem ai é 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 oi a eu acho que é Mas eu cheguei e eu não ganhei Calma aí, daqui a pouco eu leio direitinho Eu ainda estou no jogo Uma casa grande, vou cair ela Nossa, que muito louco Nossa, cara, que safado Minha pedra é a arma Minha pedra é a pistola Pistola Achei alto É isso mesmo Eu achei alto Ai Ai, o que? Morri Deixa eu ver aqui Os jogadores com as melhores consoações em todas as regiões receberão um delicioso traje magnácta armado Você tem que ver seu ranking O que ranking? Ó, você vai lá no campeonato Você vai em detalhe Daí você vai nos seus pontos Tabela de liderança da sessão Como assim? É tipo, campeonato Primeiro, terceiro lugar? Ela é o assassino É Os melhores ficam por cima Ah, não fala com quantos pontos tem que ter, na verdade Ah? Ó, peraí Daqui a pouco eu venho aí, ok? Por quê? Vou ver o jogo um pouquinho Água Ah Legenda por Sônia Ruberti 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.